E aí, galera! Estamos no ar, mas antes eu tenho um recadinho, enquanto a nossa convidada não chega. É com muito prazer que apresentamos a Casa de Bolo, nossa nova parceira aqui no Pode Ser Mais. É a maior franquia de bolos com mais de 500 lojas e é bolo caseiro de verdade, tá? Tudo artesanal, sem conservantes, sem aromatizantes. E, obviamente, vale a pena ressaltar o bolo de churros maravilhoso, que daqui a pouco eu vou pegar um pedacinho. Além desse sucesso de bolo de churros, a gente também tem o famoso bolo no pote geladinho, com camada de bolo fofinho, recheio e cobertura. Tem de vários sabores, eu já provei e é uma delícia, recomendo. E olha, se você quer visitar a Casa de Bolo, acompanhe eles na rede social, arroba Casa de Bolo Oficial, com certeza vai ter uma franquia pertinho da sua casa. E claro que a nossa convidada, que ainda não chegou, mas logo, logo ela vai estar aqui com a gente, ela vai ganhar presentinho, que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Ela vai provar e com certeza vai adorar também. A nossa convidada é rainha. Rainha do quê? Rainha dos bolos realistas. Ela tá um sucesso nas redes sociais e além de influência, a gente trabalhar muito na internet, ela trabalha na TV, tem até um quadro no programa da Eliana, pra você ver o nível. Não, e outra coisa, ela criou uma trend, tá? É bolo ou não é? Você já ouviu falar? Me conta mais sobre isso. É, e não, e virou série, tá? Pra você ver. Ó, vou falar em inglês. Is it cake? Arrasei, né? Fala aí. Arrasou! E no TikTok, ela tem 8,4 milhões. Eu vi que ela tem uns vídeos viralizados lá, acima de 50 milhões. Pois é. Ó, Natural do Paraná, começou a vender bolo em 2014, é apresentadora, é influenciadora e é doce ou não é doce? Vocês que vão me dizer obrigada, gente! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, gente! Seja bem-vindo, gente! Mas assim, a gente vai levando a vida. Ó, já vou agradecendo o Mimo, viu, gente? Porque eu ganhei até Mimo, tô muito chique aqui nesse lugar. Na verdade, é a primeira, inclusive, né? É a primeira que tá recebendo o Mimo. Ai, obrigada! Adoro, adoro um docinho, vou levar pra casa. Eu quase não gosto de doce, né? Vocês já perceberam que eu quase não gosto de doce. Muito obrigada, gente, pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje. A gente agradece. A gente agradece. Eu queria começar… Você começou com psicologia. Olha, você formou em psicologia, não foi? Me formei em psicologia. E aí? Era necessário, né? Pra esse mundo de internet, eu acho que eu me preparei bem. Ou não, né? Eu acho que ninguém tá preparado pra esse mundo. Eu me formei em psicologia. Ah, eu sou um pouquinho mais velha, então eu me formei em psicologia. Eu atuei em psicologia. Foi quando não tava dando certo, não tava tendo sucesso na minha carreira como psicóloga. Que eu comecei a fazer bolos de pote pra vender por necessidade financeira mesmo, sabe? E de bolo de pote virou bolo artístico, porque as pessoas começaram a gostar do sabor dos meus bolos. Começaram a pedir bolo por encomenda pra aniversário. Eu não sabia fazer, não tinha curso. Então eu fui pra internet e resolvi me aventurar nesse mundo de pasta americana. Comecei esculpindo em pasta americana. Foi dando certo, tentativa e erro, né? Aquela coisa de tentativa e erro de quem não teve nenhum curso, ninguém pra ensinar. E eu vendi bolo por uns sete anos. Foi quando, em 2021, eu resolvi começar a fazer vídeos pra internet com o objetivo apenas de aumentar o meu público de confeiteiras. Eu queria me tornar mais conhecida pras confeiteiras. Eu já tinha um bom número de seguidores ali da minha região, uns 20 mil seguidores no Instagram. Mas eram meus seguidores que gostavam dos meus bolos, compravam meus bolos, né? Porque eu postava foto dos meus bolos. E as pessoas já gostavam muito. Então foi quando eu resolvi e falei assim, essas pessoas precisam ver como é o bolo por dentro. Todas as pessoas de todas as classes sociais precisam ter a sensação de como é cortar um bolo artístico. Porque as pessoas falavam, mas será que é bolo mesmo isso por dentro? Não tem como, parece um brinquedo, parece... Então eu comecei a fazer os bolos e quando eu fui cortar o primeiro bolo que eu fiz pra fazer vídeo, eu já falei assim, nossa, cortar só o bolo não é a minha cara. Eu sou toda de fazer gracinha, de fazer brincadeira. Então eu brinquei, era um pedaço de carne crua e eu brinquei. Ah, esse é o meu corte de carne favorito, paranaense, né? Eu não gosto de uma carne, quase nada. E daí eu falei, esse é o meu corte de carne favorito, tá? Cortei no meio e era o bolo. E isso já começou a virar uma brincadeira, as pessoas já começaram a ver mais. No TikTok? No TikTok. E eu acho que no meu terceiro ou quarto vídeo, que foi a coxinha, já viralizou assim em um nível absurdo. Deu mais de um milhão de visualizações em menos de 24 horas. Pra quem tava começando e as coisas começaram a acontecer. Eu postei o primeiro vídeo dia 1º de março de 2021. Em agosto de 2021, já não pegava mais encomenda de bolos. A minha vida já se transformou, eu já virei uma influenciadora, uma criadora de conteúdo digital e foquei nisso. E de lá, minha vida mudou completamente. Mudei pra São Paulo e tudo isso começou até chegar na TV. E como você aprendeu tudo isso? Aprendi a fazer bolo? Ou aprendi a estar na internet? Porque, gente, tem tanta coisa que eu tenho que aprender sozinha. Porque realmente é aquela coisa... A necessidade transforma a pessoa, né? Então, através da necessidade... Eu agradeço muito as necessidades da minha vida. Os empecilhos da minha vida. Porque eles me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Então, eu precisava aprender. Eu fui pra internet, pesquisei alguma coisa. Não tinha, imagina. Foi em 2014, 2015 que eu comecei, né? Então, imagina. Em 2014, gente, não é igual tem hoje em dia que você vai no TikTok e aparece um monte de coisa. Aparece vídeo de gente fazendo bolo. O que você quiser aprender no TikTok, você aprende, né? Vamos falar bem a verdade. Você pesquisa ali no TikTok, no YouTube. Enfim, o que você quiser aprender, você aprende. Não tinha, na época. Não era, assim, tão acessível. Tinha alguns videozinhos no YouTube. E eu me apeguei naqueles videozinhos. Comprei um pedaço de pasta americana. E tentei modelar um bichinho. Eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo um ursinho. Aquele ursinho virou Papai Noel. Era perto do Natal. Falei, vou tentar modelar um Papai Noel. E deu certo. E as pessoas vinham me pedir encomenda. E eu tava fazendo aqueles bolos de Kit Kat em volta, sabe? Que era fácil. E tava super na moda, na época. E daí, uma cliente minha pediu que o bolo dela tivesse um carrinho em cima. Porque o filho dela gostava de carrinho. E o meu marido me encorajou a fazer um bolo esculpido no formato de carrinho. Olha só que absurdo, gente. Porque, assim, a cliente nem pediu isso, né? Ela nem sabia. Ela queria o bolo dela de Kit Kat. E eu, sem avisar pra cliente, eu fui muito audaciosa. Eu fiz o bolo dela no formato de um carrinho. Se eu fosse a cliente, eu não ia aceitar. Foi o primeiro, aí? Foi o primeiro. E a cliente amou. E, a partir disso, eu comecei a postar. Já na internet, eu sempre fui muito de divulgar os meus... Eu sempre fui bem empreendedorazinha, assim. Desde muito nova. Então, eu sempre fui muito de postar as coisas que eu fazia nas redes sociais, né? Porque era Facebook. Então, eu comecei a jogar os meus trabalhos nos grupos de Facebook da cidade. E aí, a coisa começou a acontecer. Comecei a receber muita encomenda. E já deixei a psicologia de lado. Aí, eu fui fazer bolo pra vender bolo. E vendi por sete anos. E as encomendas, então, de bolo tradicional? Começou a fazer esses bolos diferentes? Isso. Dentro de muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Comecei a fazer bolo de pote. E em dois meses, eu já tava fazendo só bolo com pasta americana. Muito rápido. E os com pasta americana, o que mais te pediam? Ah, eu acho que o que mais sempre... Primeiro, teve uma época que tinha... Lembra aquela latinha de cerveja escorrendo? Sim. Aquilo foi o começo da minha carreira. Aquilo lá, eu vendi muito. Aí, depois, os homens pediam muito aqueles bolos com maquiagem em cima, sabe? E eu fazia muito bolo pra mulherada presentear os maridos. Então, eu fazia muito bolo de profissão. Então, eu acho que os meus próprios clientes foram me guiando pra esse caminho de fazer coisas estranhas, né? Porque daí, eu fazia um bolo no formato de um torno mecânico. Entendeu? Ah, um bolo com peça de chave de fenda em cima do bolo. Que não é nada assim, bonitinho, fofinho. Então, já são coisas super esquisitas, né? Vamos falar bem a verdade. Quem é que quer comer uma chave de fenda? E eu... Disso aí, eu já fui me estimulando. E as pessoas já gostavam muito, sabe? Ah, um bolo em formato de churrasqueira. E isso já foi me estimulando e me levando pra esse caminho de transformar tudo em bolo. De viver no mundo do bolo. E aí, o que eu ia te perguntar é sobre o TikTok Awards. Como que assim, de cada pra duas? Como que se diz? Nossa! Duas, parabéns! Duas, parabéns! Obrigada, meninas! Nossa, é surreal. Ano passado, tem uma história muito legal disso, de TikTok Awards. Que já me dá um arrepio. Vocês já pegaram aqui no meu coração. Logo no começo, não vale. Não vale. Porque assim, deixa eu contar toda a história. Porque acho que as pessoas veem assim… Ai, fui indicada. Tô muito feliz. As pessoas veem essa pontinha do iceberg. Assim, não sabem como isso mexe comigo, dentro de mim. Ano passado, eu fui indicada pra uma categoria como Bombona For You. Que era um dos vídeos mais visualizados. Que é, aliás, um vídeo de 80 e tantos milhões de visualizações dentro da plataforma. E já pra mim era demais. O dia que eu recebi a notícia que eu tinha sido indicada, eu estava indo para o hospital, no caminho, pra retirar uma lesão do meu útero, que até então era apenas uma lesão. E eu fiquei sabendo da notícia. E depois de alguns minutos, eu fui anestesiada, fiz o procedimento. Que pra mim era uma lesão que eu já tinha retirado há um tempo atrás no útero. E estava tudo certo. E não venci, né? Fui indicada, já fui muito feliz. Fui no dia da premiação, já sabendo que eu não venceria. Muito feliz, porque, nossa, fazia um ano e pouco que eu estava produzindo conteúdo pra internet. E já sem indicada pra um prêmio. E eu cheguei lá, tinha, tipo, mais de dois mil criadores reunidos no lugar. E eu falo assim, gente, dentro de dois mil criadores, você ser indicado, sabe? Então, é muito relevante isso. E uns dias depois da premiação, eu fiquei sabendo que a lesão que eu retirei era um câncer. E veio uma bomba na minha vida, porque eu tive muito medo. Porque era um momento que eu falei assim, cara, eu estou conquistando tudo agora. Nem é o que eu imaginei, que eu sonhei. Tudo que eu nunca nem sonhei. Pra uma menina que nasceu no interior do interior do interior do Paraná. Hoje, estar aqui conversando com vocês é surreal. Porque é um mundo que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei um mundo de holofotes, né? Eu fui criada no interior. Eu nasci no sítio, numa cidade de 20 mil habitantes. Então, hoje eu estou... Hoje eu sou reconhecida. Hoje as pessoas me conhecem na rua. Então, pra mim, já é surreal. E eu falei, cara, vou ter que parar. Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe se você vai ter que parar, se você vai sofrer com tratamento, se você vai viver, né? Isso é uma notícia que abala muito a gente. E eu me lembro que eu fiquei assim, muito mexida, muito mexida. Por ter acabado de ser indicada pra alguma coisa. E eu pensei, a única coisa que eu não quero é parar. Eu quero continuar trabalhando. Eu quero continuar fazendo. Então, eu já pensei em pessoas que tinham também recebido um diagnóstico como esse. E daí, eu acho que entra o papel até que eu falo assim, ah, hoje eu sou importante. Que as pessoas que também passam por... Que recebem um diagnóstico desse, podem lembrar da minha história. E podem pensar em um final feliz. E eu tive que fazer cirurgia. Eu tive que passar por um procedimento cirúrgico. Mas o ano inteiro, eu mesmo tendo que tratar da minha saúde, cuidar da minha saúde, eu consegui trabalhar. E trabalhei tanto, que ainda conquistei mais duas categorias esse ano. Fui indicada pra mais duas categorias. Pra mim, já é uma conquista. Se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar. Claro que eu quero ganhar. Lógico, né? Ah, não, não quero ganhar. Todo mundo quer ganhar, né? Mas é óbvio que tem vários outros criadores maravilhosos indicados pras duas categorias. Que é Criador do Ano e Credo Que Delícia. E eu sei que pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe. Vai depender de muitas coisas. Mas ser indicada em um ano, pra duas categorias, em um ano, que eu tive muito medo de ter que parar, de talvez não terminar o ano, que é muito forte isso. Mas realmente, a gente se depara com a finitude da nossa vida. Pra mim, assim, é muito especial. Então, eu tô em um momento, assim, de muito êxtase, de muita realização, realização pessoal. De saber que eu consegui, de me achar forte. Esse ano, eu me descobri uma leoa, sabe? Ah, eu sou forte, eu sou capaz. Eu posso o que eu quiser. Eu sei que o que eu quiser, eu conquisto. E eu consigo. Porque eu já consegui o principal, a minha saúde. E é isso que importa, sabe? Amém. Então, pra mim, é muito especial. E quando que você finalizou o tratamento? Na verdade, assim, quando a gente fala de câncer, a gente acha que nunca finaliza o tratamento. Você vai estar sempre sendo acompanhada. Mas eu fiz a minha cirurgia de retirada do útero em abril. Foi no útero. Eu fui no útero, colo de útero. E eu retirei o meu útero. Então, em abril. E eu fiquei uns dois meses de recuperação. Mas hoje, eu já me sinto livre. E, lógico, né? Eu tenho que fazer os meus acompanhamentos, como toda pessoa que já recebeu esse diagnóstico, por pelo menos cinco anos. Mas eu já me sinto 100% curada. Me sinto ótima, maravilhosa. Ai, que ótimo. Não posso reclamar de nada. Muitas mulheres correm o risco de ter câncer no colo do útero. Quem não toma a vacina do HPV, corre um risco muito maior. Porque quem tem HPV, né? Exatamente. Pode ter o câncer. Eu ganhei já todos. Exatamente, exatamente. Pode ter o câncer. O câncer de colo do útero, ele é causado por um vírus chamado HPV. Esse vírus, é muito importante falar que esse vírus, ele tá presente na população de uma forma gigantesca que ninguém imagina. Só que esse vírus fica incubadinho dentro do corpo das pessoas. E ele é um vírus muito fácil de se... De contrair. De contrair. Então, assim... Ele é um vírus que você pode contrair, esses dias eu tava vendo, até mesmo na academia. E ele é um vírus que ele é sexualmente transmissível. E há poucos anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, o governo liberou essa vacina pra meninas e pra meninos tomarem. Na minha época, infelizmente, eu não tive essa chance. Eu não sei nem se tinha a vacina já na minha época. Mas essa vacina hoje é disponível na rede pública. Eu não lembro. Você lembra, Rona, a idade das meninas? É, acho que de 9 a 12. Menina há mais tempo que menino. Mas é muito importante, porque tomando essa vacina, você evita vários cânceres, como diútero, pênis, um monte de tipo de câncer. E alguns pais acabaram por preconceito, falta de informação, não levando os filhos pra vacinarem, porque falam assim, mas meu filho não tem relação sexual. Mas uma hora pode ter, né? Pode ter, assim como esse é um vírus que você pode ter contraído até mesmo da sua mãe quando você nasceu. Entendeu? Você já pode ter nascido com esse vírus, só que ele fica incubadinho. Algumas pessoas vão manifestar algumas coisas, e outras pessoas não. Assim como a herpes. Quase todo mundo tem o vírus herpes incubado dentro do seu corpo. Em algum momento, por algum gatilho, por algum estresse, por algum trauma, você pode desenvolver as feridas. E outras pessoas não. Então o HPV é mais ou menos isso, entendeu? E é muito importante tomar crianças, adolescentes, jovens, adultos que nunca tiveram nada. Porque depois que eu tive... Porque assim, quando eu já era adulta que eu fiquei sabendo da vacina, eu já tinha tido o problema do NIC. E na época, os médicos falaram ah, não adianta mais tomar a vacina. Os médicos que me consultaram. Hoje, quando eu já descobri a lesão, os médicos vieram já com outra orientação. Porque a medicina evoluiu, e eles tiveram mais informações. Então, mesmo que a pessoa já tenha o vírus presente no corpo, os médicos recomendam você tomar. Porque você evita... Porque tem vários tipos de HPV. São mais de 100. Exatamente. Você evita ter outros, né? Se contrair outros. E até mesmo, eles dizem que você pode evitar ter as lesões no útero e outras lesões. Então, assim, pode ser que ocorra até um bloqueio no seu corpo. Entendeu? Então, é muito importante, gente. É uma vacina muito importante. É importante se vacinar. É importante fazer os exames de rotina, os exames preventivos. Ah, mas eu não vou, porque se eu for, eu posso descobrir. Gente, se você tiver câncer, você vai descobrir. O importante é descobrir quanto antes pra você ter um final feliz, assim como eu estou tendo. Essa oportunidade. Eu não precisei fazer nem radioterapia, nem quimioterapia. Então, eu tive muita sorte. Mas eu não teria tido essa sorte se eu não tivesse ido ao médico. Porque eu não tive sintoma algum. Cara, eu ia perguntar isso. Não, não tive sintoma algum. Foi no exame de rotina. Foi em exame de rotina. Eu já tinha retirado uma lesão há alguns anos atrás. E foi pego por exame de rotina. E foi a segunda vez que eu fui retirar a lesão. E veio o diagnóstico de câncer. Então, assim, é muito importante ir ao médico. Fazer os exames de rotina. O check-up pode salvar a sua vida. Salvou a minha. Ai, graças a Deus que você também que passou por isso. Agora eu vou mudar de assunto. Qual foi o bolo mais difícil que você já fez na sua vida? Ai, gente, sempre tem essa pergunta, né? Essa é uma pergunta muito difícil pra responder. Porque eu acho assim... É difícil você falar... Meus bolos são como se fossem meus filhinhos, né? As minhas crias, as minhas obras de arte. Então, como é que você vai falar qual é o seu filho que mais deu trabalho? Porque a gente esquece, né? A gente cria um amor tão grande pelos filhos que a gente acaba esquecendo qual que deu mais trabalho. E assim, eu acho que todo tem o seu grau de trabalho, o seu nível de trabalho. Tem alguns que são mais demorados. Então, eu costumo dizer que esses são mais difíceis, mais desafiadores. Porque eles são mais cansativos de fazer, né? Porque um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias você tá em cima daquele bolo. Também é cansativo. Por exemplo, assim, o jacaré. Eu demorei uma semana pra fazer. Teve uma cobra que eu demorei uns três, quatro dias pra fazer. Teve um elefante que antes dos vídeos mesmo, de eu começar a fazer vídeo, eu fiz um elefante bem grande, assim. Que ele demorou semanas também pra ficar pronto. E é puro bolo? Então, o jacaré era puro bolo com pasta de chocolate. Pasta não, é uma massa feita de chocolate mesmo. Então, toda aquela pele era chocolate. Mas eu já sei que você vai perguntar como que não estraga, né? Primeiro que a gente utiliza recheios que não estragam em temperatura ambiente. Então, tipo, não é um chantilly, não é uma coisa que precisa ficar na geladeira. A massa de bolo também é uma massa mais resistente. E o bolo, ele vai ter todas as técnicas pra que ele tenha uma durabilidade maior pra não estragar até o fim da finalização do projeto. E você também sempre começa a fazer por coisas que você sabe que não estragam. E deixa o que é mais perecível pro final. O elefante que eu fiz, ele tinha isopor no meio. Ele era de pasta americana e ele tinha isopor. Não porque não dá pra fazer de bolo. É porque esse elefante eu tinha feito pra concorrer a um concurso. E nesse concurso, eles pediam que o bolo fosse falso dentro, né? Por motivo de ficar em exposição e tudo mais. Então, esse foi feito de isopor por dentro e por fora era tudo com a pasta americana. Mas por dentro, ele tinha toda a estrutura que um bolo, de bolo mesmo, precisa ter pra ele resistir. E, enfim, não cair, né? Mesmo que esse bolo, eu viajei com ele umas 12 horas de carro. Então, precisa ter... Como assim, 12 horas de carro com bolo? Gente, já foi bolo até no cinto de segurança. Pra vocês terem noção, vocês não sabem o que é a vida de uma confeiteira, não. E como que faz esse transporte? É difícil, deve ser, imagino. É que assim, eu acho que pra você não sofrer no transporte, você pensa bem na execução antes de começar. É como um prédio, né? Pra gente não se preocupar que esse prédio vai desmoronar um dia, a gente tem que se preocupar bem no alicerce. Então, eu sempre me preocupo muito bem em como esse bolo vai ficar. Por exemplo, assim, pra levar os bolos que vão pro programa de Eliane. Vocês podem ver, até que pra cortar, tem uma certa resistência pra gente cortar aqueles bolos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é sofrido. Claro que é sofrido. Porque eu coloco uma camada muito boa de chocolate entre o bolo e a pasta americana, pra que esse chocolate me dê a resistência que eu preciso pra transportar, pra ir até o palco, pra hora que eu e a Narcisa estamos brincando lá com os bolos, a gente poder pegar o bolo, jogar pra cima e o bolo resistir, o bolo não quebrar, porque o bolo é mole, bolo é bolo, né? Bolo por dentro é mole. Então, eu sei que a gente vai brincar. Eu sei que eu vou chegar lá na hora que a gente tá montando o palco. Já aconteceu o dia eu chegar lá. Eu tinha levado uma camiseta de bolo, uma blusa de bolo. E eu coloquei. E eu coloquei em cima de uma mesa. E na hora, vocês sabem, né, como que é a montagem de um palco. Gente, é uma confusão. É um monte de gente, tem umas 20 pessoas. Um tralegra entrando, saindo, né? Exatamente, então tem pessoas de todos os setores. E nem todo mundo sabe o que é e o que não é bolo ali. E a hora que eu cheguei, tava a minha camiseta e um monte de coisa em cima do bolo. Um monte de coisa em cima do bolo. Não foi, porque eu tinha pensado muito bem na estrutura. Então assim, a hora que eu cheguei, eu… Ai, meu Deus! Mas tava tudo bem! É lógico que eu firo que eu acho que, né, vai… Amacetou o bolo e não tem mais o que fazer. Porque não tem como você consertar um bolo dentro de tão pouco tempo. Mas tava tudo certinho com o bolo. Tirei tudo de cima e falei, gente, é um bolo, tá? Aí as pessoas têm muito cuidado lá. Mas como é muita gente trabalhando, às vezes tem um ou outro desavisado que não sabe o que é e realmente engana a gente. E não é assim, ah, é engana. Ai, como engana? Gente, até eu me engano às vezes com os meus bolos. Eu já fiz uma maçaneta uma vez pra eu comer. Eu quebrei a maçaneta umas três vezes na hora que eu tava gravando. Eu esquecia, ia lá e abria a porta e… E quebrava a maçaneta. Quebrava a maçaneta. Tinha que consertar a maçaneta. Porque a gente se confunde mesmo. No meio do total ali, você esquece que aquilo ali é um bolo. Você tá trabalhando, fazendo outras coisas. Então eu penso muito bem na estrutura. Mas acontece assim, por exemplo, essa semana mesmo eu tava indo lá no programa e tinha um bolo que eu tinha feito que ele era muito alto. E tudo que é muito alto toma, né? Era o quê? Será que eu posso falar? Não, não pode falar. Não sei se… Ainda não foi pro ar. Tudo bem. Mas vocês vão ver o próximo que eu tive lá. Era um bolo, tipo, alto assim. Que a base não é tão… Que a base não é tão grossa, né? Então se você estiver andando no carro com um objeto assim… Obviamente, a hora que o carro fizer uma curva, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai… Tombar. Ele vai tombar. E aconteceu isso com o bolo meu essa semana. Tombou? Tombou. Aí eu… Meu Deus, para o carro, para o carro, para o carro. O bolo tava atrás. Geralmente a gente transporta no porta-mala, que é uma parte mais reta, né? Para o carro, para o carro. Eu fui lá e tava tudo certinho, porque eu tinha seguido todos os passos assim. Mas sempre dá um… Não tombou? Tombou. Tombou, mas não estragou. Não prejudicou, né? É tipo assim, ele tombou mesmo. O bolo, ele fez isso aqui, né? Mas aí eu só levantei e o bolo tá tudo certo, é. Porque os meus bolos, eles não têm nenhuma base, né? Então, eles são dessa forma. Se tiver uma caneca, você vai pegar a caneca assim. Você consegue fazer uma caneca dessa de bolo? Já, já fiz. Aliás, eu fiz uma muito igual para o programa do Danilo Gentili, no De Noite. É uma bem parecida, assim, com essa. E até eu, hoje em dia, ainda assisto os vídeos. E eu esqueço, porque a gente brinda com a caneca. E eu como a caneca. Aí eu esqueço e falo assim, gente, é verdade, a caneca era bolo. E eu acabo esquecendo. Porque passa um tempo, né? E ficou muito linda, muito parecida mesmo. E você já fez… Eu vi que você já fez tudo de bolo. Então, contextualizando quem segue a gente, os inscritos… Aliás, quem não segue, segue, hein, gente? É, quem não segue, pode seguir. Ainda é meu jabá aqui, aproveitando a oportunidade. É isso mesmo. Então, contextualizando, você faz várias estruturas, tudo de bolo. Então, você já fez parede, caneca, peso de academia, maçaneta… Maçaneta… O que mais? Fala mais um cinco aí, pra galera se ligar. Meu Deus! Você não fez uma mão de Halloween? Ai, mão… Eu sempre faço. Eu sempre faço. Eu já comi dedo que eu coloquei na minha própria mão, assim. E eu chacoalhava eles, parecia muito. Eu já fiz mão, assim, tipo, que eu tava picando um negócio. E daí eu chegava e picava a mão também. Eu vi, viralizado, bem legal, bem legal. Esse da gastura. A tomada… A tomada também. Aliás, a tomada… Celso fez uma costura, fez um dueto com o meu filho. Ah, é? Que legal! É verdade, eu lembrei agora. Esse vídeo da tomada, gente, ele viralizou numa proporção… Que eu perdi totalmente os direitos autorais dele. Eu vi… Pra vocês terem noção, o Snoop Dogg compartilhou o vídeo no… Tá tipo 90 milhões, assim. É, o Snoop Dogg compartilhou no Instagram dele. Ah, no Instagram. É, daí todo mundo começou a me mandar… Ah, foi mesmo, eu lembro. Aham, todo mundo, meu Deus, Snoop Dogg compartilhou seu vídeo. Snoop Dogg compartilhou seu vídeo. Eu fiquei tão em choque, assim, que eu olhei assim, mano, eu falei… Não, peraí, eu devo estar confundindo o nome. Aí, eu falei assim… Quem é Snoop Dogg? Daí, Rona, quem é Snoop Dogg? Você tá falando do Snoop Dogg? Então, parece que ele compartilhou o meu vídeo aqui. Aí, daí você fala assim… Gente, o que tá acontecendo, né? Então, esse foi muito viral. Ah, teve o meu gato. Eu fiz o meu gato de bolo. Ah, eu vi o seu gato. O meu gato. Você cortou a barriga, né? O meu gato. Eu cortei a barriga! O meu gato, no YouTube, ele bateu mais de 350 milhões, né? Mais de 350 milhões de visualizações. No YouTube, não era o vídeo igual do Tic-Doc, né? Era vídeo longo do YouTube. Não, não. Era vídeo real. Reels não é. Ai, gente, se tivesse batido 390 milhões com vídeo longo, eu acho que eu já teria comprado um carro. Mas você já comprou uma casa, né, que eu vi. Não, não é tão assim quanto parece. Ai, se você for na casa, eu vi que você tava comendo a sua casa inteira, né? Mordendo a parede, maçaneta, sua casa de bolo. Então, eu comi, daí eu tive que me mudar pra outra. Teve que se mudar pra outra. É isso. Uma mansão. É, de bolo agora. De bolo. Até eu comer ela também, né? Porque é uma casa, tipo, autossustentável. Se você tá com fome, você come ali uma escada, come uma maçaneta. É mais ou menos assim o projeto feito. Você come tudo o que você faz? Ah, sim, né? Porque pelo menos pra provar, eu como. Então, tem que comer. Aquele negócio de provar mesmo, a hora que eu tô fazendo receita, a hora que eu tô fazendo os bolos, é real. Eu realmente provo. E você faz todo dia? Todos os dias você tá cozinhando? É, todo dia não. Porque daí tem dias que a gente acaba fazendo uma frente, né? Tem dias que a gente tira só pra gravar. Ai, tem um dia que a gente tira mais pra editar. Tem dia que a gente tira pra estar aqui. Tem dia que eu tiro pra estar na Liliana. É que é meio que minha vida… Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tem que… É uma organização meio desorganizada. Ah, o que eu vou fazer hoje? O que dá pra eu fazer? Por exemplo, eu tenho vários projetos de bolos grandes que eu quero fazer, que eu quero executar, que eu não consigo. Porque eu sei que são bolos que vão demorar mais de uma semana. Então, acaba que a agenda é meio difícil de conciliar. Ah, mas se eu tivesse tempo, eu já teria feito muita coisa grande. E você faz… Você bate o olho, vê o formato dele e faz? Usa formas, como geralmente é? Não, é tudo esculpido na faca e modelado nas mãozinhas. Então, você é um olho mesmo que molda. Se vocês verem, a minha caixinha de ferramenta é engraçadíssima. Porque é uma caixinha desse tamanho, assim, com umas estecas. Estecas é umas ferramentinhas, assim, pra você modelar, né? Tipo uns garfinhos, vamos. É, tipo uns garfinhos, uns palitinhos pra você modelar. E uma caixinha com essas estecas. E eu uso mais duas. Então, é isso. É minha mão. Uma faquinha de serrinha. É bem no jeito, assim, bem Tupi-Guarani mesmo, assim. Bem, tipo, lá nos primórdios da confeitaria. Eu nunca fui de comprar muita ferramenta, muita coisa pra confeitar, não. Eu gosto de fazer bem à vontade. Você tem a noção, olhando e já… É, eu vou olhando e vou mais ou menos… Ah, eu coloco uma imagem, tipo, coloco uma imagem perto de mim. Ou eu imprimo, ou eu deixo aberto no celular. E eu vou escupindo, né? Coloco um jacaré ali e vou… Ah, aqui, a cabeça é um pouquinho maior. Eu vi a tartaruga que você fez. Ah, a tartaruga também é o máximo. Legal. E aí, você não fez só a tartaruga. Você fez a aguinha, né? A areia, né? Tem todo um cenário. Todo um cenário. E todo comestível o cenário. Tudo comestível. Porque a aguinha era de gelatina, né? Daí tinha a areia que era de açúcar. Tudo é muito comestível dentro do cenário. E quanto tempo tudo isso? Ai, uns cinco dias a tartaruga? Acho que uns cinco dias a tartaruga. Faz um tempinho. E o elefante? Ah, o elefante. Foram semanas. O elefante, eu não consigo ter muita noção. Porque o elefante, como eu ainda fazia encomenda quando eu fiz ele… Então eu fazia um pouquinho de encomenda, parava e fazia um pouquinho ele. E como ele era de isopor, eu conseguia parar. Mas assim, eu fiquei umas três semanas na execução dele, assim. Mas eu não posso dizer que foram três semanas corridas fazendo ele. Porque eu fazia nas horas livres. Eu ia fazendo ele. Mas demorou um tempão. Porque nas quatro patas foi bem difícil de fazer. Mas é bem fofinho. E pra onde que vai esses doces gigantes, assim? Porque você não consegue comer tudo, né? Você tá magrinha. Nem pode, né, gente? A diabetes vem. Até as pessoas têm algumas pessoas que confundem um pouco, né? Porque eu quero mostrar a minha arte, eu quero mostrar que é comestível. Eu quero mostrar aquela parte que a gente tem da gula. Que é uma coisa muito fantasiosa, que tá na nossa cabeça. Então eu como com muita vontade. Porque é o que eu pensei desde o começo que eu idealizei. Algumas pessoas pensam assim... Ai, você tá querendo promover a gula. Não é isso, gente. Eu só tô querendo mostrar que a confeitaria, principalmente brasileira, é criativa. É muito artística. No Brasil, a gente tem confeiteiros maravilhosos. Eu quero promover isso. Aliás, depois que eu comecei a fazer esses vídeos, a confeitaria artística brasileira cresceu muito. Porque as pessoas procuram muito mais bolos artísticos. As pessoas querem isso na mesa delas. E as pessoas acabam confundindo. Então não é isso. Eu não faço nenhuma apologia à gula. Sim, eu acho uma brisa totalmente errada. Total nada. É, totalmente errada. Eu penso errado, galera. Já pra esclarecer. Porque é difícil a gente ter a oportunidade de falar isso. Ai, eu não quero ficar falando isso o tempo todo em vídeo. Porque é chato, é maçante. Enfim, cada um também vai interpretar da forma que quer, né? Mas esses bolos, eles acabam sendo distribuídos. Então eu acabo de gravar e já falo assim, ó, gente, vai retirando aí. Então, por exemplo, a moça que me ajuda nos afazeres domésticos da minha casa. Ela leva pra casa dela, ela distribui pra família, pra vizinho, pra amiga. E as pessoas acham o máximo, né? Porque ganhar um pedaço do bolo da Vivi Cake, pra mim, elas são maravilhosas. Maravilhoso mesmo. Então vai distribuindo. Então, provavelmente, assim, eu experimento. Pergunto pro meu marido se ele vai querer ficar com um pedaço. E eu falo assim, agora vamos tirar esse bolo daqui da frente. Porque também não dá pra comer muito açúcar. Então eu acabo consumindo mais açúcar mesmo no meu dia a dia. Quando eu estou gravando as receitas. Então, eu meio que substituo. Tanto é que eu vou em restaurantes, as coisas eu quase nem como. É muito difícil eu comer uma sobremesa. Porque são as coisas da vida. Então eu como naquele momento. Depois não dá pra ficar comendo muito doce. Então eu vou balanceando assim, mesmo que eu já fui sobrepeso. Já foi? Já fui, há 10 anos atrás. E foi uma luta pra mim conseguir perder peso por questão de saúde mesmo, né? E a gente tem que pensar que excesso de doce não faz bem pra saúde. Então não é como as pessoas pensam. Às vezes eu consumo até menos doce do que as pessoas imaginam. É aquilo na hora que eu tô… Injoou ou não? Não, acho que não enjoa. Pelo contrário, eu acho que não enjoa. Acho que sacia, sabe? Quando você faz muito doce, eu pelo menos comigo acontece isso. Eu tenho uma impressão que eu estou sempre saciada mesmo. Que eu tô sempre provando, eu tô sentindo… Porque a gente também come… O cheiro é estimulante. É, o cheiro é estimulante. Então, eu sacio. Quando eu tô, por exemplo, viajando. Que eu fico muito tempo sem gravar. Ou eu tô fazendo outras coisas que eu acabo ficando um tempinho, umas duas semanas sem gravar vídeo de doce, aí eu sinto vontade. Aí eu como mais. Mas enjoar não enjoa, não, gente. Eu tô sempre com o chocolatinho, o negócio do chocolate. Aí depois que eu me mudei pra São Paulo… Ai, tem um negócio, né? Que o Paulista gosta de comer chocolate e tomar café, né? E eu acabei viciando nisso aí também. Café com chocolate? Não tem problema, café com chocolate. Ai, é uma delícia! É uma delícia. Nossa, eu amo. Então, daí é mais um vício na minha vida. Nossa senhora, aí eu preciso lutar contra isso. Mas enjoar de doce… Ai, não sei como que enjoar de doce. E eu também sou intolerante à lactose, né? E aí você faz o quê? É, mulher! Faz o quê? Vive mal, né? Meu Deus! Eu tenho sorte, eu tenho sorte que eu não tenho nenhum piriri. Minha intolerância à lactose dá outros sintomas, como dor de cabeça e tudo mais. Porque senão eu ia viver no banheiro. Eu ia falar, meu Deus, eu preciso ir no banheiro. E eu saí correndo, e eu não tenho esses sintomas. Tanto é que eu demorei pra descobrir qual era intolerante à lactose. E eu sou, tipo, intolerante a nível severo mesmo. Então, eu não posso cometer excessos. Eu posso consumir dentro de um limite, sabendo. E mais ou menos eu já conheço o meu corpo. Eu sei o que vai me fazer mal, o que não vai fazer. Então, eu tenho todo esse cuidado. E até é por isso que às vezes as pessoas questionam. Ah, mas o bolo não tem muito recheio. Gente, eu não boto muito recheio, mas que eu sou intolerante à lactose. Eu não posso comer muito doce. É, então eu coloco menos. Mesmo porque, assim, é um bolo que é mais pra mostrar a arte do que pra... Pra comer, assim. Pra ser amoroso, né? Acaba comendo, mas não é feito com esse intuito. Mas não é feito com esse objetivo. E imagina, gente, só de massa e de bolo eu já gasto muito dinheiro. É verdade. Chocolate é caro, meu amor. Exatamente. Eu vou meter um monte de chocolate num bolo que dá o tamanho dessa mesa. Vocês não têm noção que é isso, não. Então, assim, já vai o recheio suficiente pra ter recheio só. E pra eu também não consumir muito chocolate, muito doce. Porque realmente não vai me fazer bem. E da onde você tirou o seu nome? Vivi Cake. Ah, então, Vivi. Vem de Vivi Oni, né? Que é boa no mundo, hein? Obrigada, obrigada. Obrigadão, obrigadão. Obrigadão, obrigadão. Não sabia. Vamos escutar a história. Tem um storytelling ali, uma história... É, tem uma história por trás. Eu imagino. Acho que vai gerar o meme, sim. O que você comeu no café da manhã? Não, é que assim... Antes, eu vivi Cake Designer. Porque Cake Designer é o nome da profissão, né? É uma confeiteira artística, se chama Cake Designer. Então, era Vivi Cake Designer em todas as redes e tal. E quando eu comecei a fazer vídeo, ainda era Vivi Cake Designer. Só que desde antes, as pessoas primeiro me chamavam de Vivi Cakes. Cakes? É, cakes. Eu não gosto muito que confundam cakes. Porque eu acho que parece o nome de loja, sabe? Vivi Cakes, não parece o nome de loja? Aí, só que daí eu fui pra internet com Vivi Cake Designer e tal. E ficava, meus clientes, né? Vivi Cake Designer, Vivi Cake Designer. E as pessoas, Vivi Cake, Vivi Cake pra abreviar. Aí, quando os vídeos começaram a viralizar... Primeiro que designer é uma palavra muito difícil. Emendável. E é lógico, né? Tipo, nem todo mundo consegue ler Vivi Cake Designer. Tem um discernimento de separar as três palavrinhas. Aí, eu comecei a perceber que... Primeiro que todo mundo era Vivi Cake, Vivi Cake. O designer não faz sentido ficar muito grande. Aí, depois, eu percebi que algumas pessoas começaram a me chamar de Vivica. Porque o nome era muito grande. E daí, ficava Vivi Cake, Vivi Cake. As pessoas não conseguiam separar. Aí, eu fui lá e lutei. Porque é difícil você mudar o teu nome depois que você tem bastante seguidor. Em todas as redes, é muito difícil. Aí, foi uma luta pra eu conseguir tirar. Mas acabou que Vivi Cake, Vivi Cake... O sobrenome Cake, as pessoas que foram chamando. Porque era Cake Designer de nome de profissão. E eu acabei criando um sobrenome artístico, assim, pra mim. Tipo, Vivi Cake. Tipo, Dani Calabresa, tipo... Entendeu? Virou a Vivi Cake, que hoje, mais que bolo, é um pouquinho de tudo. É entretenimento, é diversão. Exatamente. Mas receita normal também, não faz? Faz bastante. Nossa, aliás, tem umas receitas que viralizam muito. Viralizam muito. Esse ano, eu ensinei a fazer um salgadinho. Ai, posso falar, Mar? Pode. Era tipo um baconzitos, assim. As pessoas não tinham noção que dava pra fazer um negócio desse em casa. Então, assim, viralizou muito esse salgadinho. As pessoas gostam muito. Então, eu faço receita meio que de tudo. De doce, de salgado. Eu gosto de trazer coisas que eu vivo na minha vida mesmo. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de cozinhar. Aí, de vez em quando, eu trago um pouquinho sobre roupa, como eu me visto. Eu trago um pouquinho de tudo, porque eu acho que é isso, sabe? Hoje, meu canal é pra diversão. Então, pras pessoas sentarem, relaxar, sabe? Então, só tem coisa leve, coisa divertida. Isso envolve tudo que eu gosto. Então, tudo que eu tô gostando no momento, eu trago nas minhas redes. Você vai fazendo de acordo com aquilo que você gosta. É, de acordo com aquilo que eu gosto. De acordo com o que eu tô sentindo no momento, sabe? Então, as minhas redes sociais, elas vão muito nessa onda, assim, de... Ah, como tá a Vivi nesse momento? Ah, então, tem vezes que... Ah, eu tô num momento mais ajetado, mais animado da minha vida. Então, vocês vão reparar que é receita com uma música de fundo, com funk, o negócio, tá? Aí, daqui a pouco, eu tô num momento mais... Ah, mais tranquilo, né? Que eu quero ficar mais tranquilinha. Aquela coisinha mais de relembrar as coisinhas da infância. Então, é uma receita, uma musiquinha mais... Entendeu? Então, assim, o que vocês verem na minha rede é muito o que eu tô vivendo na minha vida hoje, sabe? Eu sou muito sincera, eu não consigo muito mascarar o que eu tô sentindo. É, o que eu tô sentindo. Então, é por isso que eu falo. Às vezes, a Vivi é meio docinha. Às vezes, a Vivi é um pouco azedinha também, quando pisa no meu calo. Ai, gente, eu tenho um problema. Eu sou a Ariana. Meu ascendente. Meu ascendente, ai, gente, eu sou a Ariana. E a Ariana, você sabe o que fala, né? Fala o que... O que deve e o que não deve. O que deve e o que não deve. Porque a gente é muito sincera, eu sou muito sincera. Eu não consigo... Eu sou muito transparente. É minha maior qualidade e o meu pior defeito. A transparência. A transparência. Então, assim, tem dia que eu meio que não levo desaforo pra casa, sabe? Então, às vezes, uma pessoa vem ser arrogante comigo e eu trato ela da mesma forma. Aí, já ouvi... Ai, nossa! Por exemplo, teve uma época que eu tava, assim, bem estressada, assim. Que as pessoas começam uma época, pega um pra Cristo, assim. E tem um tipo de hate que elas começam a tacar em você, assim. Que parece que uma pessoa comentou aquilo e vai um monte de hate em cima e começa a falar só sobre aquilo. E teve um momento até que eu dei uma resposta, assim, bem... Dura. Bem dura, assim. Bem crítica. O que ela falou? O que falaram? Cara, eu não consigo lembrar o que era. Mais ou menos, assim, é... Você sabe? É isso. Eu acho que... Nem guardou. Que bom, que bom. O bom de seriano é isso. Eu já desabavo. Já falava. Então, gente, não adianta ficar tacando hate em mim. Porque eu vou desabafar ali no momento. Você é grossa com você e depois eu vou esquecer. Ai, que ótimo. E daí, eu acho que eu dei umas respostas bem à altura, assim. Aí, depois, a pessoa vem e fala assim, nossa, mas era só a minha opinião. Aí, eu ouvi algumas pessoas, assim, comentando assim, nossa, é isso mesmo, né? É as máscaras caindo. Uma pessoa que parecia ser tão... Gente, não, eu nunca tentei ser docinho o tempo todo. Se vocês interpretaram isso, me desculpa. Eu sou mesmo um doze, mas com quem me trata bem? A pessoa que me trata mal, eu vou devolver a mesma moeda. Daí, eu falo, gente, da onde que as máscaras caíram? Você que nunca quis ver essa personalidade. Mas eu sou assim, tipo, quando a pessoa vem me ofender, eu me sinto no direito também de responder à altura, sabe? Eu acho que a partir do momento que você me dá esse direito de te destratar, eu posso te destratar. Então, eu tenho esse lado também, que eu acho que... E é bom também, né? Porque não é muito bom ficar segurando o que você tá sentindo. Então, às vezes, eu dou uma liberada, mas de vez em quando, só. Porque a maioria das vezes, eu ignoro. E tem dia que eu falo assim, ah, não. Hoje, não. Hoje, você mexeu com a pessoa errada. Mas, geralmente, o que eu tento ver mesmo são as coisas boas. Os elogios é o que eu mais respondo. Geralmente, as coisas ruins, eu vou deixando, sabe? E o que mais te perguntam? Lá nas redes sociais, direct, mensagem, assim? Tem alguma coisa que é uma pergunta frequente? O que você faz com os bolos? Ah, que eu já perguntei. Eu queria saber pra onde ia. Quanto tempo demora pra fazer os bolos? Como que ela não tem diabetes? Muito doce! Muito doce! Eu acho que essas são as perguntas, assim, que as pessoas mais têm curiosidade. Mesmo porque as pessoas veem um videozinho de 15 segundos, né? Elas tomam aquilo como se fosse… Na verdade, né? É, por exemplo, como se essa brincadeirinha de que realmente… Ah, a hora que eu tô com fome, eu como as paredes da minha casa. Elas tomam como uma verdade. Porque aquilo entra mesmo no nosso mundo de fantasia, né? No nosso mundo lúdico. E as pessoas vão tomando como uma verdade. Então elas esquecem que durante o meu dia a dia, eu posso, assim, me alimentar de outras coisas, a não ser bolo. Assim, do que ela se alimenta, come e sobrevive. Onde mora, o que come. Onde mora, o que come. Então, assim, gente, eu como outras coisas. Mas não sai espalhando por aí. Tem uns memes que você faz, tipo, uma taça de vinho gigante, falando… Quando a nutricionista fala pro bebê, só uma tacinha ou uma xícara de café gigante. Quem tem essas ideias? É você? Ou alguém tá pensando isso por você? Não, é engraçado. Tudo do meu canal até hoje sou eu. Tipo, sou eu que… Você pensa tudo? É, sou eu que… Até agora, que eu começo a delegar algumas coisinhas… Eu comecei a delegar alguns meses atrás algumas coisas pro meu marido editar. E agora, há um tempinho, a gente até pegou uma pessoa pra ajudar. E essa pessoa… Algumas coisinhas eu já começo a confiar, pra editar isso. Ah, não, não ficou bom, deixa comigo editar, porque eu tenho um apego. Então, sou eu que crio, eu que roteirizo, eu que dirijo as câmeras. Você faz tudo, Aline. É, sou eu que faz tudo. Não é certo. E o bolo? Porque, assim, eu piro, tá? E o bolo. Então, assim, não é o certo. Eu sou o gargalo da minha empresa, me sobrecarrego muitas vezes. É… Tô tentando, tá? Tô tentando, eu juro. Você pensa em abrir? Médicos, eu juro que eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando. Mas, assim, eu que crio… Então, vem da minha cabeça. E esse negócio de… Ah, tudo gigante, eu gosto de comer tudo. Vem dessa ideia de gula mesmo. Porque desde o primeiro vídeo, a única coisa que eu realmente pensei… As outras coisas, acho que foram acontecendo. Mas o que eu pensei mesmo, é que as mordidas nos bolos tinham que ser com gula. Porque eu acho que, na nossa cabeça, todo mundo tem essa fantasia de viver num mundo de chocolate. Tá subindo hambúrguer, né? É, viver na incrível fábrica de chocolate, nadar num hambúrguer. Todo mundo tem isso. Ai, gente, sério, todo mundo tem isso na cabeça. Você pode… Todo mundo pensa nisso. Então, eu me sinto como se fosse, tipo, um instrumento… Pra as pessoas sentirem esse prazer, sem necessariamente precisarem estar fazendo isso. Né? Então, é sempre uma brincadeirinha. Ah, o que realmente eu queria passar com a taça de vinho. Ah, porque na verdade, o que a gente quer é tomar uma taça desse tamanho de vinho. É o brigadeiro… Ah, um brigadeirinho? Ah, um brigadeiro gigante. Aí, esses tempos atrás… Ah, esses tempos atrás, a moça que trabalha lá em casa, ela tomou muito açúcar no café. Eu vi o vídeo do… É, ela tomou muito açúcar no café. E eu vivo tirando do sarro dela, tal. E a gente sempre tá trocando ideia de alimentação saudável, assim. Porque a gente se ajuda mesmo, na minha casa. Eu, meu marido, agora minha mãe mora comigo. A moça que trabalha lá em casa. A gente sempre tá falando pra um ajudar o outro. Porque não é fácil, gente, ter uma alimentação saudável. Então, a gente vai falando assim… Ah, dá pra gente substituir isso aqui por isso aqui, né? No almoço, pra gente se ajudar. E eu dou muita risada dela, porque ela coloca muito açúcar no café. Ela falou, diminui um pouquinho, pra você poder comer outro doce depois. E ela falou, não adianta, amiga. Meu açúcar no café, meu açúcar no café. E ela coloca muito açúcar. Aí, me deu a ideia de fazer o vídeo do açúcar. Então, eu enchi um copo de açúcar e coloquei… Colocou o café aí, tipo… O café foi molhando o açúcar, né? O açúcar, né? É, daí eu coloquei assim… A minha amiga tomando o seu açúcar com o café. Enquanto jura que está fazendo de… Marca essa amiga também, né? É, porque realmente era o que eu tava vivendo naquele momento. Então, me deu a ideia, sabe? Eu penso muito rápido. E assim, você aposta bastante no TikTok. Como que você faz pra apostar tanto? Sendo que demora muito cada bolo… É meio mato de trabalho. Cada projetinho ali, né? Cara, demora uma semana ali. E aí, você tem que manter uma constância? É que eu sou louca. A resposta é essa. Eu posto vídeo todos os dias, desde quando eu comecei. Agora, de um tempo pra cá, eu me permiti… De vez em quando, sei lá, uma vez por mês, eu falo… Hoje eu não vou postar vídeo, entendeu? Mas é quase uma crise de ansiedade, assim. Preciso postar. Como eu vou deixar as pessoas sem vídeo? Ai, meu Deus. É muito ruim. Então, assim, eu criei essa frequência. Que hoje eu vejo que eu não preciso mais de tudo isso. Isso não é bom, não é saudável pra mim. Mas é porque parece que eu me sinto na obrigação de entregar pras pessoas, sabe? E mesmo nesse processo de eu estar cuidando da minha saúde. De eu fazer cirurgia e tal. E eu tava com sonda de xixi e tava gravando vídeo. Mas foi bom também pra mim, sabe? Porque eu não fiquei pensando coisa ruim. Então, eu falava assim… Ai, Rona, eu já consigo ficar em pé. Eu não é meu marido, né? Eu já consigo ficar em pé. Vem aqui filmando. Tem um vídeo, gente, que eu tô com sonda de urina. E eu fiz uma receita com sonda de urina. Um ou dois, né? Acho que dois… Acho que até mais que dois. Fiz algumas receitas com sonda. Porque eu falei… Ai, eu tô em pé, eu consigo. Entendeu? Foi bom até por um lado. Porque daí, pelo menos, eu coloquei a minha cabeça no trabalho. Mas eu tenho essa frequência muito grande. Eu trabalho muito. Trabalho de domingo a domingo. É umas 14 horas por dia. 14 horas. É, eu trabalho muito. Trabalho muito, né? O fato é esse. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Então, hoje eu não consigo gravar vídeo. Tá. Mas eu tenho que pensar que, então, amanhã eu vou ter que gravar uns três vídeos pra compensar hoje. Porque daí eu posto sábado, eu posto domingo. Eu posto feriado, eu posto todos os dias. Então, é aquele negócio de levantar da cama e deitar na cama. Pensando no que eu vou fazer, me organizando e trabalhando, sabe? Sempre em movimento. E a sua rotina é como assim? Você todo dia acorda… Você falou que trabalha 14 horas, eu peguei um pouco a visão da sua rotina. Mas você acorda cedo. E aí? Quantas gravações da Eliana por semana? Como que é a sua rotina? Então, isso daí é muito variável também. Por exemplo, na Eliana não é estota da semana. Mas porque não dá pra minha agenda. Porque toda vez que eu vou na Eliana, é uma semana de produção. Então, eu vou na Eliana quando minha agenda bate. É uma semana de produção. Porque daí eu tenho que fazer todos os bolos. Peraí, uma semana do mês. É. Tá, beleza. Exato. Então, assim, eu tenho que fazer todos os bolos pra levar. Eu faço, geralmente eu gravo passo a passo, que eu gosto. Porque as pessoas ficam curiosas. Então, eu já faço isso, já aproveito pra fazer vídeo. Eu vou lá, gravo. Então, já é mais um dia de gravação, né? Porque quando você vai gravar, você vai. Eu ajudo a montar o cenário. Aí depois eu vou me arrumar. Aí eu saio tarde da noite. Então, horário é uma coisa também muito… Porque tem dia que eu tenho compromisso de manhã. E tem dia que eu tenho compromisso tarde da noite. Então, eu acordo de acordo com o horário que eu fui dormir. Tá, beleza. Entendeu? Eu, por exemplo, agora, fim de ano, começo as festas de fim de ano. E eu já sou uma jovem senhora. Então, eu sei que eu preciso dormir, gente. Eu preciso dormir. E eu sempre precisei dormir muito. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir umas oito horas por noite. Senão, eu já começo a ter labirintite. Já começo a ficar toda errada, assim. Crise de enxaqueca e tudo mais. Então, eu sei que eu preciso de boas horas de sono. Então, agora, eu estou tentando já ir dormir mais tarde. Porque eu sei que daqui a uns anos vão ter as festas de fim de ano. Então, eu já tenho que entender que o meu horário é esse, sabe? Então, eu procuro dormir umas oito horas ao total por dia. Não durmo no meio do dia, porque não tem como isso. E eu acordo e, basicamente, falo assim… E o que vamos fazer hoje? E vou. Entendeu? É meio que assim. Porque tem dia que eu tenho gravação. Tem dia que eu tenho que fazer bolo. Tem dia que eu tenho que fazer receita. Tem dia que eu recebo pessoas em casa. Mas, basicamente, assim, eu não tenho muito tempo pra eu fazer as coisas que eu queria fazer. Agora, eu estipulei que eu vou tirar um tempinho pra mim. Então, de manhã cedo, eu tô tentando, antes de fazer qualquer coisa, fazer pelo menos uma esteirinha, sabe? Se eu não falei assim, eu preciso de uma esteira em casa. Porque eu sei que eu não vou ter tempo pra ir pra academia. Porque pra ir pra academia e voltar, já é umas meia hora que você gasta o seu dia se a academia for pertinho da sua casa, né? Meia hora se você ficar 15 minutos, né? Exatamente. Meia hora é muito pouco. Geralmente uma hora, né? Meia hora é só pra ir, só pra ir. A locomoção. Exatamente. Então, gasta um tempo. Gasta um tempo do dia. Enquanto eu estou me locomovendo pra ir e voltar da academia, então eu falo assim, eu preciso de uma esteira aqui dentro da minha casa. Porque, pelo menos, nesse tempo de locomoção, eu estou fazendo atividade física. Então, pelo menos, agora, uma esteirinha de manhã, antes de começar tudo, eu tô fazendo o dia que dá tempo. Olha, bacana, hein? É, o dia que dá tempo. Tá cuidando da saúde, hein? Eu sei que eu estou cuidando de mim, então eu tô tentando, gente. Não é fácil cuidar da gente. Ainda mais, assim, quando você tem, assim, algumas metas e você acaba te deixando, às vezes, um pouquinho em segundo plano. Mas daí você começa a entender também que se você se colocar em segundo plano, você não vai conseguir atingir as metas que você quer, porque você não vai ter condicionamento físico pra isso. Então, agora, eu tô tentando cuidar um pouquinho mais de mim, sabe? Tô tirando uma hora da minha semana pra fazer psicoterapia, porque a gente precisa também, sabe? Cessões de psicoterapia. Então, são coisas que eu não estava fazendo. Por exemplo, ano passado, ano retrasado, não fazia. E isso tava acarretando na minha saúde. Então, agora, eu tô tirando também tempinho pra cuidar de mim, porque não adianta nada, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa saúde, senão não adianta conquistar nada, porque às vezes você não vai estar nem viva pra conquistar as coisas. Então, a gente em primeiro lugar. Mas é uma rotina muito bagunçada, assim. Eu não tenho como me organizar e falar assim, ah, todos os dias eu vou fazer isso, isso, aquilo. Varia, né? Porque todos os dias eu estou em um lugar diferente, fazendo coisas diferentes, promovendo conteúdo diferente. Você tem vontade de ter loja? A gente fala tanto em loja… É, eu só ia perguntar, eu acabei de cortar. Imagina, bem que você lembrou. Eu também sabia que você ia perguntar o da loja. Chegou até no loja, chegou no loja e eu continuo. E eu fiquei tentando lembrar o que ela me perguntou e eu não conseguia. Mas não, não tenho vontade. Eu acho que hoje… A confeitaria é assim, eu mudei de profissão. E o bolo ainda é o produto. É muito louco isso, porque o bolo é o produto, mas a profissão é outra. Eu acho assim, tem gente pra tudo. Por exemplo, pra dar curso. Eu já dei curso quando eu fazia bolos. Quando eu fazia bolo por encomenda. E ali, era o… Realmente, cabia na minha vida dar cursos. Hoje não cabe mais. Existem N profissionais maravilhosos brasileiros. Gente, eu tenho amigos confeiteiros maravilhosos. Maravilhosos. Entendeu? Então, tem esses profissionais que já dão curso. Eles oferecem curso online, curso presencial, em feiras e tudo mais. Loja também é a mesma coisa. Existem profissionais maravilhosos disponíveis a isso. Hoje, a minha empresa, Vivi Cake, como comunicadora, como influenciadora digital, criadora de conteúdo, já é muito grande. Eu já tenho muita coisa na minha cabeça. Então, eu gosto de fazer sempre focar. Eu sou uma pessoa muito focada, né? Apesar de não parecer que eu sou muito… Mas eu sou muito focada. Então, eu tenho aquilo pra realizar, eu vou realizar. Tenho aquele objetivo, eu vou realizar. Então, hoje não cabe. Porque ter uma empresa de loja é uma coisa que realmente toma muito tempo. O que eu penso na minha vida, associada a isso, é lógico, né? A gente tem o produto bolo. Mas é, de repente, ter alguma coisa, tipo, em parceria, tipo, royalties, sabe? Algum produto com o meu nome, Vivi Cake. Ou mesmo que exista alguma loja que tenha uma assinatura minha, né? Que eu ajude a montar o cardápio, que eu ajude a montar a equipe, que tenha os meus royalties. Mas não que eu toque isso como uma empresa minha. Porque realmente não vai funcionar, porque eu não tenho esse tempo pra isso, sabe? Hoje, o que eu quero muito mais investir é nessa minha carreira de apresentadora mesmo, sabe? De ser uma apresentadora de variedades na internet, na TV. É o que eu descobri que eu amo fazer. Show de bola. Eu ia perguntar, como você se vê daqui cinco anos? Ai, então. Eu sou uma pessoa que, por incrível que pareça, eu não sou, tipo, sonhadora. De ficar assim, ai, daqui cinco anos eu quero estar assim. É lógico que, se a gente pensar assim, bem no geralzão, daqui cinco anos eu quero ser muito mais conhecida. Já que eu comecei, agora eu quero terminar, né? Então, assim, eu quero ser muito mais conhecida. Eu acho que essa é a minha profissão de… Eu sou uma pessoa que eu não pretendo me aposentar nunca, tá? Eu pretendo, se eu morrer com 110 anos, eu vou estar trabalhando até os 110 anos. Porque, se Deus quiser, eu vou ter saúde pra trabalhar até os meus 110 anos. Então, eu quero trabalhar muito. Porque eu amo trabalhar e trabalhar a minha movimenta. Então, eu acho que eu quero continuar com os meus projetos de apresentar. E quando eu falo apresentar, é tudo, tá? É internet, é TV, é esse mundo. Adquirir mais conhecimento, porque eu vim totalmente crua de uma pessoa que era uma confeiteira. E eu até procuro sempre falar isso muito, assim. Durante muitos anos, tentaram colocar as confeiteiras atrás do avental e não mostravam o rosto das confeiteiras, né? Era a tia dos bolos. Eu vim pra mudar essa visão e eu defendo muito essa causa no Brasil. No Brasil, a gente tem confeiteiras maravilhosas. E eu o tempo todo visto essa camisa. E eu brigo por isso, eu luto por isso. Então, eu quero hoje mostrar que eu sou a confeiteira que saiu de trás do avental. E posso ser o que eu quiser. Então, eu posso apresentar nas minhas redes sociais o assunto que eu quiser. Se eu quiser falar de bolo, eu vou falar de bolo. Se eu quiser falar de roupa, eu vou falar de roupa. Se eu quiser fazer humor, eu vou fazer humor. Se eu quiser falar da vaca amarela que pulou a janela, eu vou falar da vaca amarela que pulou a janela. Então, eu acho que eu pretendo cada vez aprender mais, me especializar muito. Isso, a TV me dá essa oportunidade de aprendizado. Afinal de contas, eu estou frequentemente do lado de uma das maiores apresentadoras do Brasil. E isso me dá muita bagagem. Porque quando eu estou lá, eu tenho um respeito muito grande pela Eliana. Eu acho ela maravilhosa. Ela tem uma carreira, uma história incrível, né? Ela começou criança a trabalhar. E isso é admirável. Ela tem uma bagagem que não adianta a gente chegar assim e falar. Ah, eu sei. Não. Eu falo assim, eu não vou nem conseguir saber o que ela sabe. Porque o que ela viveu lá atrás já nem volta mais, né? Então, assim, ela começou muito no início mesmo da TV. Naquele grande boom dos anos 90 da TV. Então, ela tem uma bagagem maravilhosa. Então, eu gosto de estar nesse meio. Eu pretendo aprender cada vez mais com essas pessoas. E quem sabe, daqui cinco anos... Ai, como eu posso explicar isso? Eu acho que, de repente, tomar mais posse dessa Vivi que se comunica mais, sabe? Eu acho que eu quero ser mais dona disso, assim. De ser uma comunicadora mesmo. Mas pra isso, eu preciso aprender muito. Tô me desenvolvendo, aos poucos, estou me descobrindo e entendendo como funciona esse mundo. E muito feliz, assim. Eu descobri uma coisa que eu nem imaginei que eu soubesse fazer, bem por acaso, assim. Que hoje eu amo. E você é apresentadora da Oreo? Sou apresentadora da Oreo, do canal Oreo. Ah, um convite que eu fiquei muito feliz esse ano também, com esse convite, assim. Eu sempre sou muito feliz nas publicidades, né? Hoje, realmente, a minha grande profissão é com a publicidade. E o que realmente me sustenta é o mundo publicitário, né? E eu sempre fico muito feliz com as marcas que eu trabalho. Porque são sempre marcas que eu gosto. É muito legal, né? Quando você consegue atrair isso, né? Você atrai realmente uma marca que você fala assim… Cara, eu não acredito. Essa marca me procurando pra eu ser apresentadora deles. Uma marca que eu gosto tanto. Isso aconteceu já com várias marcas, né? Mas esse ano, eles convidaram pra eu apresentar dentro do canal deles. Então, eu falo assim… Gente, que legal, né? Porque não é mais… As pessoas não me veem mais só como um outdoor pra apresentar dentro da rede social da Vivi, que tem bastante seguidores. Então, a Vivi realmente se comunica com as pessoas. Ela sabe se comunicar. Ela sabe falar do nosso produto. Então, que legal ela ser a cara da nossa marca. Então, assim… Eu leio… Tenho muito essa leitura, assim. Então, eu me sinto bem… Eu me sinto bem… Bem feliz em receber esse tipo de convite de marcas que… Nossa, são marcas maravilhosas, né? Você tá com muitos contratos, então? Ah, bastante, bastante. E eu trabalho, assim, com marcas muito legais. Por exemplo, ano passado, eu fiz uma publicidade gigantesca pra McDonald's. Olha! Que foi, eu acho que foi a maior publicidade orgânica já. A publicidade sem impulsionamento nenhum nas minhas… Só nas minhas redes sociais pegaram mais de 30 milhões de visualizações. Incrível! É, de forma orgânica. Foi uma publicidade muito legal, que todo mundo fala dela, assim. O pessoal que vive dentro do mundo da publicidade gostou muito. Já trabalhei com o Boticário, que é uma marca muito legal. Trabalhei recentemente com o Coral. Aliás, fui no programa da Ana Maria Braga pra falar sobre o Coral. Muito legal também, né? Muito legal! Você conseguiu estar nesses mundos. E Ana Maria Braga é uma coisa que as pessoas me pediam… É, a gente perguntou isso. Não, gente, Ana Maria Braga, as pessoas queriam esse encontro desde antes de eu estar nesse mundo realmente de internet. Desde quando eu tinha lá meus 20 mil seguidores no Instagram, que eu fazia bolo por encomenda. As pessoas sempre acreditaram, assim. Quem me acompanha desde o comecinho, sempre falava A Vivi um dia vai na Ana Maria Braga. A Vivi um dia vai na Ana Maria Braga. É legal, porque as pessoas que realmente torciam por mim profetizavam muito isso. E daí eu falo assim, cara, hoje estar nesse lugar é realmente você saber que você tá colhendo as coisas que você tá plantando. É aquela coisa, eu não sonho muito, mas eu tô plantando o tempo todo a sementinha, sabe? Então eu sei que eu vou colher alguma coisa lá na frente. E as coisas vão acontecendo, porque o universo… Conspira. Conspira. É a favor de quem não conspira contra ninguém. Exatamente. É isso mesmo. E quando você semeia e você acredita, você vai colher bons frutos. Às vezes você não sabe qual é a sementinha. Você não sabe se você tá plantando um pé de roseira, uma margarida, não sabe. Mas sabe que é uma flor bonita. E você vai colher lá pra frente, sabe? Então a gente foi fazer essa publicidade, muito legal, né? Porque tá dentro da… Ser convidada pro programa ainda mais pra fazer uma publicidade. É uma coisa assim, maravilhosa, sensacional pro mundo publicitário. Quem trabalha com publicidade entende isso, né? Que é uma conquista bem grandiosa. Mas, gente, o que vocês não sabem… A gente pode falar uma coisa… Gente, sempre sonhei na Ana Maria Braga, né? Vocês não vão acreditar. O quê? Meia hora antes, eu tive um piriri. Sério? Uhum. Ficou muito nervosa. Muito nervosa. Então, eu acho que eu tive uma intoxicação alimentar. Onde antes? Não, meia hora antes de ir para o programa. Eu tô chocada. Não, eu estou chocada, meu amor. Você não tá entendendo. E aí, como você resolveu isso? Gente, não resolvi, né? Foi assim mesmo. Eu botei a cara de linda. Quem vê a cara de linda lá, não sabe que… Ali por dentro, fala assim, gente… Se comporta. Se comporta. Se comporta, porque você está prestes a realizar um grande sonho. E tem que dar tudo certo. Então é isso. Aquela coisa de quem vê close e não recorre. Porque acontece, gente. Acontece com a gente também. Não acontece com vocês que estão aí assistindo a gente, não. Menina, mas assim, meia hora antes de sair de casa. Ai, eu tive uma intoxicação alimentar. Não, mas lá no ar, assim, ao vivo. Não, daí no ar eu… Colocou o sorriso e foi, né? Colocou o sorriso e foi um pouco pra cima. E aquela coisa, aquela comunicação com o corpo, fingindo que não está nervosa. Fingindo o costume, né? Ah, tô do lado da Ana Maria Braga. Daí a Ana Maria, prova isso aqui. A gente, normal, né? Tô do lado da Ana Maria Braga. Ai, que normal. Super normal pra mim. Imagina. Imagina. Costume, né? Lógico, a gente tem que fingir aquele costume. Me botar aquele sorriso no rosto, se concentrar no que eu preciso falar. Porque precisava ser falado alguma coisa ali. E tudo certo, conversando internamente com o meu corpo. Falando, olha, se comporta aí, corpo. Mas deu tudo certo no final, assim. Ninguém nem percebeu. É a primeira vez que eu tô contando isso pra alguém. Nem passado a produção, sabe? Ninguém ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Mas a cara de bonita ali, no fundo, vocês não sabem o segredo que eu escondia. Ai, meu Deus do céu! É, realmente, eu estava ali, tipo assim… Ai, seguraram. Mas deu tudo certo, gente. E é realmente uma grande conquista. É uma coisa muito legal, assim. São coisas do meu ano que a gente tem que colocar na nossa retrospectiva. Porque às vezes a gente vai vivendo no automático, sabe? Total. Vai acontecendo tanta coisa com a minha vida, que parece que eu vou esquecendo. Então, de vez em quando eu gosto de sentar, pegar ali o meu celular. E acessar as minhas fotos, os meus vídeos do ano. E ir passando, pra eu ver tudo que eu conquistei. Eu falo, caramba, eu esqueci que, tipo, em março aconteceu isso. Em abril aconteceu isso. Meu Deus, olha só, filha da Ana Maria Braga, né? Olha aí, nossa, gente. Olha quantas vezes eu estive com a Eliana esse ano. Sabe? Olha as coisas legais. Gravei com o Rodrigo. Não, eu gravei com o Rodrigo. Não, o Rodrigo foi na minha casa. Eu fui chamada, né, pra ir pra GNT. Fui lá. Aí depois… Não, a primeira é assim. Bonito, bonito. O marido tá aqui, né? Mas marido sabe. Mas a gente não é cega, gente. Ele é bonito. É bonito com respeito. A Fernanda também, maravilhosa. Exatamente, ele é lindo com respeito. Os filhos, todo mundo a família inteira. Você sabe que lhe dá mais raiva? O que dá mais raiva é que eu queria muito que ele fosse, tipo, uma pessoa muito chata. Porque ele é muito bonito. O que me frustrou é que ainda ele é gente boa, meninas. É isso, entendeu? Rodrigo, além de ser bonito, tudo aquilo que cozinha… Claro, tá do lado do mulherão da pílula, entendeu? Porque Fernanda… Uma deusa, ela é linda. Maravilhosa. Ele tem que ser tudo isso mesmo pra segurar aquilo tudo na mão dele, né? Ele que me faz… Não seja nada menos que isso. A gente não espera nada menos que isso de você. Mas assim, o que me deixou mais abalada é que ele é gente boa ainda. Gente boa? Gente boa. Como que foi esse convite pra ir pra GNT? Então, ele que… Acho que ele já tinha visto os meus vídeos. Gostava já, pelo menos no dia que a gente tava gravando lá, ele falou isso. Não sei se ele falou isso de Miguel, mas ele falou isso. Eu acreditei. Eu sou muito iludida. Eu sou muito iludida. Não fala que eu acredito. E não, realmente… Aí ele conversou, porque como eu participei, eu não tenho contrato de exclusividade com o SBT. Então, eu posso estar em todas as emissoras, como já estive. E ele entrou em contato com a GNT, né? Pra pedir permissão e tal. Tudo que ele… Aquela burocracia, né? É, pra beber que tá sempre no SBT, tá aqui e tal. Mas liberaram. Então, ele foi bem legal, da parte dele. E daí, me convidaram. E foi muito legal. Porque tem alguns nomezinhos, assim, que eu falo muito assim na vida. Eu quero ir nesse programa um dia. Eu quero ir nesse programa um dia. Eu quero… E o Rodrigo Hilbert tava nessa minha lista de nomezinhos, assim. E eu acho que eu já conquistei quase todos, viu? Que eu queria muito. Eu já… Mais de 70%, acho que eu já conquistei, né, Ronan? É, acho que ainda tem alguns nomezinhos aí pra eu conquistar. Mas eu tô conseguindo. Pra você ver, quando a gente tem pensamento positivo… A gente atrai. É muito bom. É, como dizia Charlie Brown Jr., mas pra quem tem pensamento… Samento forte, o impossível é só questão de opinião. Que diz os loucos, sabe? É, só os loucos sabem. E é isso, quando a gente acredita, acontece. Aí o Ronan, que recebeu o e-mail, falou assim. Você não sabe quem tá te convidando pra ir pro programa. Eu falei, quem, quem, quem? Rodrigo Hilbert. Eu falei… Ainda bem que meu marido não é ciumento. É lógico, né? Que rola toda piada. E a gente não perde a oportunidade de falar com meu marido. Todos os meus amigos vão, tal. A gente tira muito o salto. Mas assim, na verdade, é que… Aí eu fui e falei assim… Ai, mas assim, não vou nem criar a expectativa. Que é… Ai, o cara é bonitão, né? Cozinha, tem todo esse nome. Todo mundo fala. O cara deve ser muito chato. Fui com essa expectativa. Ele nem sabe se ele ouviu isso. Ele depois ia falar assim… Ah, Vivi, é isso. Eu nunca falei isso pra ele. Mas assim, nossa, muito receptivo. Assim, desde a hora que ele chegou pra gravar… Ó, pra vocês terem noção, eu vou contar um negócio aqui. O cinto da calça dele era um lacrinho que você amarra fio. Sabe assim, aqueles lacrinhos, aquelas cintas que você amarra fio? Era isso, o cinto do short dele, tá? Pra vocês não acharem que o Rodrigo é humilde. É esse o nível de pessoa. Ele é um palhaço. Ele faz piada de tudo. É porque corta um pouco as piadas que ele faz, sabe? Mas ele faz piada de absolutamente tudo. Ele é gente boa. Daí, no programa, eu falei assim… Ah, ele falou assim… Ah, eu quero ir um dia fazer bolo com você. Aí eu falei… Ah, então tá bom. Então vai e tal. Aí, agora, ele tava em São Paulo esses dias. Aí, eu convidei ele. Ele foi em casa. A gente fez bolo. Que bacana! Tá gravado isso? Tá gravado! Ah, que legal! Eu acho que eu postei de semana passada. Eu postei alguma coisa. Eu ensinei ele a fazer uma coxinha. Ó! É! Ensinei ele a fazer uma coxinha de bolo. Uma coxinha de bolo, né? Exatamente. Eu falo coxinha, né? Coxinha de bolo. Ou um bolo de coxinha. Às vezes, eu me confundo também. Eu ensinei ele a fazer um bolo. Mandou bem. Ficou bonito o bolo dele e tudo mais. A gente fez receita. Trocamos muitas ideias. Mas é isso. Ele é um cara muito, 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 muito gente boa. E realmente merece todo sucesso. Ainda não conheço a Fernanda. Quero muito conhecer ela também. Que imagino que ela deve ser uma mulher maravilhosa também. Porque eles são um casal lindo, né? São, eu acho. Aquela coisa de você falar assim… Então, juntos há muito tempo. Muitos anos. Acho que são há 20 anos. É uma questão de muito tempo. Muito legal. Não, e ele super fala assim, bem dela também, sabe? De ver que… Ele fala assim, não. Na verdade, mulherão é ela, sabe? Então, é muito bonito mesmo a história dele. Tive a oportunidade de conversar. Mas com ele é muito linda a história. Um dia convida ele pra vir aqui. Acho que ele vem. Ele vem. Pode vir, pode vir. Seja bem-vindo. Ele vem sim, convidem que ele vem. Nossa, vocês vão amar ele. Ele é uma… Sensacional. Ele é crush de metade dessa mulherada que tá aqui. Metade do Brasil. É verdade. Mais do que metade do Brasil. Ele é, né? É aquela coisa. Aí ele vem, você finge costume. Meio que fala… Mas no fundo tá assim, ai, que bonito mesmo, né? É, meus amigos tiram muito sarro do meu marido. Mas tá tudo certo. Meu marido também acha ele lindo, fazer o que acha, né? Ele é, né, amor? Ele é bonito, fazer o quê, né? Ele é, mas meu marido também é. Não, não vou fazer vídeo pra abagada. Meninas, meu marido nem é feio. Entendeu? Não cozinha, não faz nada. É péssima, é péssima, assim. Não vou fazer muita propaganda, não. E o quadro da Eliana, como que funciona assim? Como que é o quadro? Tá, o quadro, ele começou através da ideia, né? Do produtor de ter visto já eu viralizar na internet com esses bolos. Ele já conhecia o meu trabalho, eu já gostava. E ele foi vendo que isso começou a bombar muito no mundo. E ele ligou pra mim e falou assim, olha, Vivi… Eu tava me mudando pra São Paulo, então foi assim… Eu tive que antecipar a minha mudança, foi uma loucura, uma correria. Ele ligou pra mim e falou assim, Vivi, ó, tô com uma ideia de um quadro onde a gente vai fazer uma brincadeira de é doce ou não é. Onde a gente vai colocar algumas coisas dentro do cenário, dentro do palco. E vai ter uma pessoa que vai ser um convidado, né? Então tem… Esse quadro, ele acontece dentro de um quadro. É bem engraçado isso. Porque tem, por exemplo, assim, o quadro Quer Casar Comigo. Que é um quadro onde eles pegam uma história de um casal que, enfim… Ou já é casado e vai fazer uma renovação de votos. Ou que vive junto e nunca teve a oportunidade de casar. Ou que namoram e querem casar. Então eles oferecem um casamento pra uma história bonita de uma pessoa dessa. Que é um dos quadros, né? Tem outros tipos de quadros também, é um dos exemplos. Então esse casal vai, casa, eles dão um casamento e fazem provas pra ganhar prêmios. Então esses prêmios ou é em viagem, ou é em dinheiro, ou é em eletrodomésticos. Geralmente são essas coisas. Então as pessoas vão jogar lá pra tentar ganhar um prêmio. E a gente coloca geralmente doze objetos. E alguns são bolos e outros não são bolos. E os cenários são sempre muito bonitinhos os cenários. Muito, é verdade. É, por exemplo, agora a gente gravou de Natal. Ah, então tinha Papai Noel, entendeu? Aliás, a barba do Papai Noel era um enigma. Se era doce ou não era doce. Eu não vou contar se era doce. Será que era meio com chantilly ali, né? É, muito legal. Então a gente brinca até de ter alguns personagens, às vezes. E alguma parte do corpo desses personagens serem bolo. E a gente vai colocando. E quando a gente fez esse quadro… Ele falou, ó, vai ser um quadro teste, a gente vai fazer. E se der certo, a gente tem ideia de fixar esse quadro. Então eu fui pra um dia fazer esse quadro no programa. E, cara, deu muito certo. Desde primeiro, assim. Tipo, foi muito bom. A audiência foi muito boa. As pessoas gostaram muito. Sabe por quê que as pessoas gostam? Porque as pessoas, elas ficam… A família se reúne em frente da TV pra brincar, pra jogar. Pra vocês terem noção, eu recebo direct de pessoas que tiram foto dos papelzinhos, assim. Que elas ficam apostando com a família. Então coloca lá, tipo, caneca. Que legal isso! É doce, não é doce. Brinca junto, né? É garrafa. É doce, não é doce. E elas vão vendo quanto elas… A minha sogra faz isso. A minha sogra, ela manda toda vez que tem o programa. Ela manda foto do papelzinho dela antes de revelar. Ela fala assim, ó. Aqui, Vivi, pra você dizer que eu não tô roubando. E ela aposta com a família dela, sabe? Então isso acontece entre as famílias. Então eu acho que depois de tanto tempo, um programa de novo conseguiu, aos domingos, reunir a família na frente da TV. Pra família brincar com uma brincadeira tão inocente, né? Que é uma brincadeira muito leve, inocente. Todo mundo pode brincar, todo mundo pode se divertir. Gera uma disputa saudável de quantos eu acertei, quantos eu errei, sabe? Então além das pessoas que estão jogando no programa, as pessoas que estão em casa também estão jogando. E elas se frustram, elas falam assim… Ai, mas tava muito difícil, é lógico, eu não consegui acertar. Ah, mas eu falei que era bolo. Eu falei que era bolo, eu tinha certeza. Então rola isso, sabe? Rola essa brincadeira e foi um sucesso. A gente já vai ir pro terceiro ano agora, já foram dois anos. Terceiro ano? É, começou ano passado, foi esse ano todo. E eu acho que ano que vem a gente continua, porque realmente é um quadro muito gostoso. É um quadro muito, 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 muito divertido. Mas gosta de fazer? Eu gosto de fazer, eu tenho muito carinho. Daí tem a Narcisa, né, gente? Aquela super engraçada. Deus, é maravilhoso. Porque o Tiago, a pessoa que faz a Narcisa, é uma pessoa incrível, assim. Ele tem uma noção de palco, de agitar a plateia, de trazer diversão. Que é fenomenal, sabe? E eu aprendo muito também com ele, de ver como ele é animado. Como ele consegue divertir as pessoas, tirar as pessoas da cadeira mesmo, sabe? Então a gente brinca muito. E eu e a personagem Narcisa, a gente criou também uma brincadeira. Que a gente brinca, a gente briga. Aí ela vai, ela dá de cima dos noivos que estão participando do programa. Aí eu brinco que a Narcisa é talarica, que a Narcisa tá querendo roubar o marido da galera. Daí a Narcisa vai e tenta pegar meu marido também. E é uma loucura isso, eu tenho que abrir o olho. Então a gente brinca muito, a gente se distrai. E a Eliana é aquele fenômeno, né? De apresentadora, de conseguir conduzir o programa, assim, de uma forma surreal. Com uma tranquilidade, com uma leveza. Então ali dentro é muito divertido. É um momento, assim, que eu mais me... Até meu marido brinca, assim, o momento tenso é até jogar os bolos. Chegou os bolos, a Vivi veste a roupa, aí vira outra pessoa. Aí vai que vai. A Vivi se transforma. Aí é um momento divertido, assim, que... E é muito gostoso, assim, tipo, nervosinho. Na hora que abre as portas e a gente sai. Começa já a dançar, é doce ou não é? Aí daqui a pouco a gente já chama bombeiro pra animar, sabe? Então vai ficando uma coisa muito divertida, assim. Todas as vezes que eu vou, a gente vai conseguindo deixar o quadro mais divertido ainda. Porque a gente vai se conhecendo melhor. Eu vou conhecendo melhor a produção. E a gente consegue... Acho que a gente consegue garantir uma diversão bem legal, até, pra quem assiste a gente. O pessoal gosta bastante. Pelo menos nas ruas são isso que eu ouço, né? Já tá três anos, né? É verdade. Vai pra três, vai pra três. Vai pra três, tá super bem. E o primeiro programa deu um frio na barriga? Absurdo. Não, só o primeiro, né? Dá até hoje. Dá até hoje. Nossa, dá. Minha mão fica gelada, né? Eu tremo um pouquinho. Dá certo. Não tem como regravar, né, gente? É ao vivo. Ele não é ao vivo. Ele é gravado, mas ele corre como se fosse ao vivo. O programa da Eliana é ao vivo, mas... É gravado. É gravado também da Eliana? É gravado. Só o do Celso que é ao vivo, né, gente? É, mas ele corre como se fosse realmente um... Valendo real. Um programa ao vivo. Então ainda mais com bolo, né? Não dá pra gente falar assim. Ah, corta agora, vamos fazer de novo essa cena. Comeu o bolo, comeu o bolo, né? É verdade, né? É, não tem como. E o programa é muito extenso, né? Não tem como ficar regravando. Então as coisas vão acontecendo. E não tem roteiro, não tem nada, gente. É isso. Desde o primeiro momento, não tem roteiro. E é aquilo ali. Abre a porta e vai, Vivi. E a primeira vez, assim, eu falei… Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eram muitas câmeras, eram muitas pessoas. Eu não sabia pra onde olhar. Eu não sabia, assim, em que momento que eu podia falar, que eu podia entrar. Mas porque, né… A gente tem que respeitar o horário que a apresentadora vai falar, né? Qual que é o meu horário. E é muito diferente, né? Você ter a noção da internet. Aqui é uma coisa. Você gravar Reels, TikTok, short… É outra coisa. Gravar vídeo longo é outra coisa. E TV é outra coisa. E a rádio é outra coisa. Exatamente. E Netflix, né? As mídias são totalmente diferentes. Elas são totalmente diferentes, né? Porque, assim… Geralmente, aqui vocês meio que fazem meio que tudo, né? Vocês têm algumas pessoas que auxiliam, gravam, editam… Mas vocês meio que são as cabeças… Na TV, não, né? Na TV, cada um tem o seu papelzinho. Ele parece um formigueiro. Na TV, a TV é muita gente. Então, um cuida só do som. Outro cuida só dessa parte da cenografia. Outro cuida só dessa iluminação. Outro cuida só dessa câmera. E pra você entender isso, entender como isso funciona. Como que é a dinâmica. Demora um pouquinho. E ninguém me explicou. Ninguém me explicou. Não, ninguém me explicou. É isso que eu vi. Você vai ficar aqui. E daí, você vai entrar. E eu entrei. A primeira vez, eu entrei, assim, pelo palco, sabe? E daí, eu lembro que eu tava com um salto, tinha um acrílico transparente. Eu tinha que descer nervosa pra caramba. Mano, aquele acrílico… Era um acrílicozinho, assim, uma rampinha. Aquele acrílico, ele parecia, assim, infinito, sabe? Que eu falei… Eu vou torcer meu pé aqui. Eu vou cair. Primeira vez que eu vi a Eliana de frente, entendeu? Pensa, gente. Eu sou da geração Eliana mesmo, assim, comecinho da Eliana, sabe? Tipo, comecinho da Eliana. Então, pra mim, Eliana é um grande ícone, né? Então, é aquele nervoso que eu falava assim, meu Deus. A primeira vez, eu não gosto nem de reassistir, sabia? Eu tenho vergonha. Mas enfim, foi, tudo certo. Eu tenho um pouco de vergonha, sabia? Tenho. Eu tenho um pouco de vergonha de assistir. Eu assisto os dias que passam. Depois, eu não gosto de ficar assistindo mais muito, não. Eu tenho um pouquinho de vergonha. Até hoje? É porque eu sou um pouco autocrítica demais, sabe? Eu falo que eu podia ter melhorado, entendeu? Então, eu não gosto de ficar reassistindo muito. Porque toda vez que eu tô assistindo, eu tô assistindo com um olhar muito crítico pra mim. É, eu tenho isso. Eu sou muito rigorosa comigo mesma. Lua e Ascendente Lua em Virgem. Ah, em Virgem. A Ariana é o signo, né? Ariana com Virgem. Então, pensa como eu sou cruel comigo mesma. Então, eu tenho muito isso. Mas assim, até hoje, frio na barriga vem, viu? É sempre um nervoso. É uma coisa de ficar muito ligada, de tentar aprender também. Porque eu quero sempre aprender, eu quero melhorar. Eu sempre fico perguntando, ai gente, o que vocês acham? E aqui? E eu sempre saio assim, e daí, como foi? Como foi? Você achou que ficou bom? Ficou bom isso? Ficou bom aquilo? Não sei o quê. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Porque eu sou muito também de perguntar assim, ah, até onde eu posso ir? Posso ir, né? Onde eu não posso ir. Eu não gosto de invadir o espaço de ninguém, sabe? Mas é muito legal, gente. Ah, é muito legal. Eu sou muito feliz fazendo isso. É uma realização de um sonho? Ah, é mais que isso. É mais que isso. É, como eu disse, eu nem sonhava, né? Nunca, nunca imaginei na vida. Acho que eu comecei a sonhar depois. Lógico, depois que eu comecei a fazer vídeo, com as coisas que começou a viralizar. Falei, ah, acho que eu vou trabalhar com isso aí. Acho que eu vou trabalhar com internet. Eu não sabia que tinha como trabalhar, né? Aí, talvez, começa a ser um sonho. Mas assim, é mais, é muito mais, né? Porque assim, ir ao programa da Eliana era a realização de um sonho. Agora, ter um quadro dentro do programa da Eliana, pô, não tava nos meus sonhos, entendeu? É incrível. Então assim, é mais que isso, né? Ah, lógico, hoje, chegando nesse nível, é óbvio que a gente vai tendo alguns sonhos assim, um pouco mais fora da realidade, um pouco mais louco. Ah, de repente, de repente um programa na Netflix, um negócio assim, né? Vai fazendo parte, né? Mas imagina, pra mim, pra viver de cinco anos atrás, isso jamais estaria dentro de uma possibilidade de sonho. E a trend virou bolo, virou bolo não, que louca. A trend virou bolo, a trend virou série? A trend, não é que a minha trend virou série. Eu comecei com a trend antes mesmo de existir a série da Netflix. É, eu acho que isso virou… É porque assim, já existiam pessoas que faziam bolo na internet e cortavam, e era isso, simplesmente. A brincadeira de é ou não é bolo, de de repente estar aqui conversando com você e do nada pegar essa xícara aqui… Você pode morder o microfone agora. Brincadeira. Não, não é bolo não, gente, é brincadeira. Ou é, né? Talvez eu mordo no final. Então, essa brincadeira de do nada, eu criei no mundo. Não existia, pelo menos existiu, eu nunca tinha visto. Foi uma coisa que surgiu da minha cabeça. E isso explodiu tanto, assim, dentro de um ano, que daí começaram… Começaram a vir os programas de é ou não é bolo. E eu acredito que sim, que eu tive um… Um pezinho ali. É, eu tenho uma boa parte nisso. Mas eu fico muito feliz também com isso, sabe? De saber que, ah, eu comecei com uma coisa que viralizou no mundo. Gente, eu tenho… Tem vídeo meu que pega milhões de visualizações em países que eu nem sabia que existia, entendeu? Então, assim, os meus vídeos… Imagina, um vídeo com 350 milhões de visualizações. Ele percorreu pelo mundo inteiro. Então, assim, pensa, minha carinha foi vista no mundo inteiro. Então, as pessoas começaram a gostar disso e a gente já pegou várias coisinhas, assim. Teve clipe também que a gente viu que surgiu depois da minha trend. Então, as pessoas começaram a usar isso em clipe, de trazer o bolo pra uma coisa que às vezes você pensava… Ah, mas como que um bolo vai estar num clipe? O que tem a ver? Um objeto relatório, a pessoa mora de, assim… É, exatamente, né? É legal isso, é legal. E não é só estar num clipe como um bolo, é estar num clipe como um bolo que vai ser a estrela do clipe, entendeu? Ah, tudo gira em torno dele. Exatamente, exatamente. Então, assim, algumas coisas começaram a andar. Eu acho que esse negócio de bolos realistas cresceu muito depois que eu comecei com essa brincadeira que virou uma explosão mundial. Aí começaram a surgir outros confeiteiros também que começaram a fazer essa brincadeira. E é muito legal, gente. É muito legal ver que essa galera começou a se movimentar, né? Até pra quem luta pela causa da confeitaria, é muito legal ver isso acontecendo nesse nível. Quais confeiteiros você mais admira? Ah, eu tenho… Ah, meus amigos. Não, na verdade, é verdade. Eu tenho sorte de ter confeiteiros amigos no Brasil que eram… Gente, você sabe quando seus ídolos viram seus amigos? E isso, mais ou menos. Por exemplo, eu era super fã do Rick Zavala, que foi o primeiro ganhador da Batalha dos Confeiteiros. O Rick Zavala, ele é um confeiteiro, ele é um artista nato. Ele nasceu artista já, assim. O que as pessoas não sabem é que ele faz bolo não faz muitos anos. Por isso que ele faz arte, que ele faz esculturas, modelagens em argila, em outras coisas. Ele faz isso desde criança. Ele gostava dos bonecos, né? Gostava muito desse mundo Disney e tal. E a mãe dele comprava pra ele. E ele queria ter a coleção inteira. E ele fazia os próprios bonecos dele. Que legal! Então, o Rick Zavala é um dos grandes artistas, assim, que eu admiro muito. E ele é meu amigo, ele sabe como eu admiro muito. Tem Luiz Toledo também, que é uma figura maravilhosa. Tem o Douglas Marchione também, que é de Brasília também, maravilhoso. Tem o Tio Nai também, que é do Paraná. Um artista também incrível. Então, assim, hoje eu tenho a sorte de ter pessoas muito boas que eu conheço da confeitaria. E antes disso, eu vivia lá no interior do Paraná e eu não tinha a oportunidade de conhecer ninguém, sabe? E hoje eu conheço todas essas pessoas e a gente se ajuda, a gente conversa, a gente tá sempre junto, debatendo sobre. E eu sempre apoiando muito. Falo assim, gente, vamos, 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 vamos. Porque vocês são os grandes nomes da confeitaria do Brasil, assim. Tenho essa sorte. Que incrível! Tem um que é gringo, eu esqueci o nome dele. Acho que ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Que ele tem lojas no shopping, assim, de confeitaria. Sabe quem é? Vocês saberem quem é, né? Cake Boss, né? É, o Cake Boss, o Bud de Balastro. Ele tem uma fábrica… Hã? Bud de Balastro. Isso, ele tem uma fábrica no Brasil, né? O Bud, ele teve um papel… Ele foi um… Ele teve um papel incrível, assim, na confeitaria artística pro mundo. Pro mundo inteiro. Porque o Bud, ele começou com aquela série… Não sei quantos anos vocês têm, vocês são mais novinhos. Eu acho que vocês eram muito pequenos. Tenho 15. É. Ah, eu tenho 16. Eu tenho 23. É, 23. Vocês eram adolescentes, acho, quando eu tava bombando a série da Batalha dos Confeiteiros. Que é, realmente, que o Rick foi o primeiro vencedor no Brasil. E ele tinha, também, tipo, um reality que acompanhava, meio que, a vida dele nas confeitarias lá nos Estados Unidos. Então, eu acompanhava toda a equipe dele fazendo os bolos. Então, eu acho, assim, que ele é um cara, assim… Um fenômeno em se vender, lançar o nome dele, sabe? Lançar a marca. E eu acho que isso fomentou muito a confeitaria artística no mundo. A partir dele, a confeitaria artística se tornou muito mais conhecida. E as pessoas começaram a conhecer bolos artísticos a partir desse momento, no mundo todo, sabe? Então, ele teve um papel incrível. Eu encontrei com ele ano passado, ele veio pro Brasil. Eu também conheci ele. É. Ah, legal, né? Muito legal, muito legal. A equipe que convidou. Ah, foi muito legal. É um encontro rápido, né? Um encontro rápido e tal. Mas aí, a gente fez canoles. Trocou uma ideia. Canoles. A gente fez canoles. Ah, é? Que legal! É, daí eu fui fazer canole. Ele falou, eu nem preciso te ensinar a fazer canole. Por que você já sabe? Ele falou inglês, né? Me traduziram, porque eu não falo nada em inglês. Eu falei, ah, daí é péssimo isso também, né, gente? Crianças, aprendam inglês. É importante. É muito importante. É muito importante. Hoje, eu, né? Quando eu era criança, eu não tinha condições de ter acesso à aula de inglês. Então, eu não fiz. E depois que eu comecei a ter condição, também não tinha tempo de fazer inglês. Eu não tentei nem pra cuidar da minha saúde. Mas eu sempre tento alguma coisa. Tento. Já tentei alguns cursos. Mas, realmente, por falta de tempo, de dedicação. E faz muita falta. Assim, se eu puder dar um conselho pras crianças que me seguem, é isso. Façam inglês. Aprendam inglês. Hoje em dia, não tem condição pra fazer aula. Mas, às vezes, um vídeo no YouTube, alguma coisa, já ajuda muito. Porque é muito importante, gente. É o que mais me faz falta nessa vida. E falando em dica, dica pra quem quer fazer conteúdo de confeitaria no TikTok. Interessante. É legal. Mas eu acho, assim, que se eu falar, ah, só começa. É lógico que… Eu acho que é a primeira dica, assim. Eu acho que você tem que começar. Não tem que esperar ter celular bom, ter iluminação. Ter nada. Porque, assim, a gente vê vários vídeos que viralizam pessoas que… Nossa Senhora, alcançam, assim, números enormes. Com o pior celularzinho que ela tem, num lugarzinho bem, bem, assim… Tipo assim, que não tá preparado. Sem microfone, sem nada. A gente cansa de ver pessoas viralizarem assim. Eu não espero ter um celular. Não é porque daí você vai ganhar dinheiro pra comprar isso tudo aí. Fica tranquilo. Então, começa com o que você tem. E eu acho que o trabalho, o trabalho, ele vem… Quando você quer uma coisa, você tem que se dedicar. Porque todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Se você se dedicar muito, se você trabalhar 15 horas por dia, todos os dias… Daqui a alguns anos, vão falar que você teve sorte. Porque é isso que acontece. Aí vão falar, ah, que sorte, né? Que essa menina, ela tenta estar lá no programa dele, ah, né? Mas é isso que acontece comigo. Então, dedicação e autenticidade. Eu acho que autenticidade é tudo, sabe? Às vezes, você pode querer surfar na onda de um conteúdo legal. Acho que inspiração é uma coisa. Quando você se inspira… Ah, eu acho muito legal o seu trabalho. Vou me inspirar em você. Né? Eu acho super legal a gente estar aqui pra inspirar pessoas. Mas eu acho assim… Quando você copia… Você pode até dar um estourinho ali. Mas depois você vai se descaracterizar. Porque você precisa de um apoio. E você não consegue mais sustentar aquela imagem. Então, você tem que ter autenticidade. As pessoas gostam do que é autêntico. Não adianta você criar um personagem na internet. Porque você não vai conseguir sustentar esse personagem por muito tempo. Você tem que ser quem você é. E as pessoas gostam muito disso, sabe? Então, é isso. A Vivi é isso. A Vivi é aquela docinha que, de repente, tá um pouco áspera. Que, de repente, tá trazendo um conteúdo super doce. Que é alegre, que é animada. E é isso, assim… Traga o máximo de você. Porque eu acho que as pessoas… A gente pode pegar, assim… A gente pode pegar perfis pra analisar de pessoas que são grandes e pessoas que são muito grandes. As pessoas grandes, às vezes, elas fazem aquilo. Elas têm um roteirinho. Elas criam um formato. E elas vão até conseguir crescer. Elas vão conseguir fazer alguma coisa. Agora, as pessoas que extrapolam a bolha são pessoas que têm uma autenticidade. Que você fala assim… Essa pessoa é diferenciada. Às vezes, ela é diferenciada porque ela só tá sendo ela. E, às vezes, ser só você é o que as pessoas vão gostar. A gente tem que acreditar mais que as pessoas gostam da gente do jeito que a gente é. Porque sempre vai ter quem não gosta também, né? Sempre tem. Mas a maioria das pessoas gostam de você do jeito que você é. Pode ter certeza. E quem é, Viviane? Ai, a Viviane… A Viviane… A Viviane, eu acho que é uma menina, assim. A Viviane é uma menina que acha que vai conquistar o mundo. A Viviane é uma menina que acredita, que tem esperança, que tem uma autoestima boa. A Viviane tem uma autoestima boa. Ela sabe que ela pode não ter condições financeiras. Ela pode não estar, nesse momento, no melhor lugar. Ela pode ter um monte de empecilho que ela não é o padrão da sociedade. Mas a Viviane, ela tem autoestima. Ela sabe que ela é confiante. Com a voz dela, que às vezes algumas pessoas criticam. Ela sabe que ela pode falar do jeito que ela quiser. Ela sabe que ela é bonita do jeito que ela quer ser. A Viviane é isso, sabe? A Viviane acredita. Agora, a Vivi… A Vivi é o mulherão que a Viviane transformou. A Vivi é o mulherão imbatível, assim. É o mulherão que realmente fala, assim, eu posso, eu acredito em mim. Eu conquisto o que eu quiser. A Vivi é o mulherão da porra. E os próximos passos? Ah, os próximos passos, gente. Eu acho que… O que eu quero? Vamos pensar, então, o que eu quero mais em 2024. Em 2024, eu quero continuar. Eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar… Esse ano, eu acho que foi um ano que eu voltei muito pra mim, sabe? Eu pensei muito em mim. Eu quero continuar pensando mais em mim. Esse ano, eu quero aproveitar um pouquinho mais. Eu quero viajar um pouquinho mais. Eu quero lembrar também que existem momentos que a gente precisa aproveitar a vida. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente. Isso ninguém sabe. Então, eu quero aproveitar bastante a minha vida. Mas eu acho que eu quero sair… Eu quero extrapolar um pouco essa bolha, sabe? Eu acho que os primeiros passos é… A Vivi Cake não é só a moça dos bolos. A Vivi Cake tem muita coisa ainda pra vocês conhecerem. E eu quero mostrar isso. E eu tô com muita força pra mostrar isso. E eu quero mais. Eu só sei que eu quero mais. Pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser mais. E vai ser mais. Vai ser mais. Vai sim, com certeza. Pode ser, gente. Vivi, eu gostaria muito de te agradecer. Obrigada. Obrigada demais. Ó, a gente ficou uma hora e meia conversando. Então, bate-papo maravilhoso. Você fala super bem. Você é uma super comunicadora, gente. Tudo, né? Vocês também. Mas se envolve bem o assunto, eu gostei. Vocês também. Muito obrigada. É que vocês estão no sangue também, esse negócio, né? Não, vocês são incríveis. Vocês são uns doces de menina. Muito obrigada. Vocês são um doce especial agora. É, docinho. Vocês são uma dos meus bolinhos. Vai lá, pode ir fazer. Sabe que é assim que eu chamo meu grupinho de fãs, assim, mas é meus bolinhos. Então, vocês já estão… Eu sou um docinho de cor. É, vocês estão. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite de vocês. Olha, eu desejo, assim, muito, mas muito, 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 muito sucesso mesmo pra vocês. Vocês, é como eu disse, quando a gente quer, a gente acredita, a gente alcança tudo. E vocês sabem que vocês vão alcançar muita coisa. Isso aqui é o começo de tudo. Eu torço muito. Vocês são meninas, 23 anos. Com 23 anos, eu já estivesse na posição de vocês, tava tudo maravilhoso. Ai, que fofa. Então, assim… Aqueceu meu coração. É, não, parabéns pra vocês. Parabéns por esse trabalho lindo. Vocês são maravilhosas, apresentam super bem. Olha, desejo tudo de maravilhoso. E eu tô sempre com vocês, viu? Porque as mulheres, elas têm que se ajudar. É isso que a gente tem que mudar na sociedade. As mulheres se apoiam. Exatamente. O que precisar, eu tô sempre aqui. Podem contar comigo sempre. Ah, muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada demais. Obrigada, gente. E você pode deixar as suas redes sociais? Ah, eu posso, gente. Então, tá bom. Desce, pelo amor de Deus. Quem ainda não segue em todas as redes sociais, vivecake.real. Sou eu mesma, essa pessoa louquinha, bem desse jeito que vocês vão conhecer lá. Espero que vocês me sigam, que vocês gostem do meu conteúdo. Engajem bastante também, porque eu preciso de engajamento, gente. Porque eu tenho que pagar as contas. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E, ai, gente, eu desejo. Eu já posso desejar um ano de 2024? Claro, pode. Sim, estamos na Rádio Afinatural, né? É, estamos na Rádio Afinatural. É, estamos na Rádio Afinatural. Próximo, né? Eu não sei mais que ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Porque vocês têm, assim, um ano maravilhoso. Cheio de coisas boas. E muitas coisas boas. Amém. E você também. Recebo. Eu também. Que seja iluminada. Receba. Para todo mundo. Obrigada. 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 E você que acompanhou a gente até aqui, arroba Pode Ser Mais, as redes sociais do podcast. E aqui no YouTube também, né? Tem gente assistindo a gente no YouTube. Deixe seu like. Seu comentário. Se inscreva. Se inscreva no canal, exatamente. E compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que gosta de bolos. Pelo WhatsApp. Que gosta desse universo. Exatamente. O meu… As minhas redes pessoais, arroba Isa Portioli. E a minha, Laura Portioli. E até a próxima. Grande beijo.